Correia, que está ao lado, já chegando. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os reflexos da política de preços e produção da Petrobras na economia e na sociedade mineira. Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Maurício Muniz e outros, publicado no Diário do Legislativo, de 19 de maio de 2018, solicitando apoio desta casa, demanda relativa à reserva de vagas gratuitas para idosos nos veículos de transporte interestadual de passageiros. Esta presidência recebe também uma comunicação do deputado Celinho, do Sintrocel, presidente da Comissão de Trabalho. Passo a ler a correspondência do deputado Celinho. Caros companheiros e amigos do sistema Petrobras e demais trabalhadores e trabalhadoras, sejam todos bem-vindos à audiência pública da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa. Esta reunião é realizada a pedido do deputado Rogério Correia, e quero parabenizá-lo pela iniciativa. Comunico que assumi no Vale do Aço algumas tarefas, inclusive sindicais, relativas às manifestações de caminhoneiros que me impediram de estar presente no dia de hoje nesta audiência. No entanto, faço questão de registrar meu apoio à greve programada, as mobilizações em curso e a defesa do sistema Petrobras e contra a privatização. Aumento do preço da gasolina anunciado pelo presidente da Petrobras, senhor Pedro Parente, para além da provocação barata, deixa claro o caráter antinacional e antipopular do atual governo. Por isso, contem comigo e com a comissão, para o que julgarem necessário. Forte abraço, bom trabalho e até breve, deputado Celinho do Sintrocel, presidente desta comissão. Comissão. A presidência informa que esta reunião está sendo transmitida ao vivo, não só pela TV Assembleia, mas também pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. contamos com a participação do público, agora também online. Bem, então nós iniciaremos a composição, já contando com a presença do deputado Rogério, o deputado Jean, convidando pela ordem o diretor de Relações Intersindicais do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, representando a presidenta Valquíria Assi, o economista senhor João Batista Santiago. Convidar José Geraldo de Castro Gonçalves. José Geraldo representa aqui o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo. Convidar a presidenta da Central Única dos Trabalhadores, companheira Beatriz da Silva Siqueira. Obrigada. Obrigada. Convidar o senhor Carlos Wagner Costa Machado, técnico do DIEESE, representando o supervisor técnico regional do DIEESE-MG. Convidar a dirigente nacional do movimento de atingidos por barragens e dirigente da Plataforma Operária e Camponesa de Energia, Sônia Mara Maranho. Convidar o senhor Felipe Pinheiro Martins de Paiva, secretário de Comunicação da Federação... representando o secretário de Comunicação da Federação Única dos Petroleiros, FUP, e diretor administrativo, Sindipetro, MG. Convidar o coordenador do Sindipetro, MG, Anselmo Braga. E convidar o diretor do Sindipetro, o senhor Jairo Nogueira. Obrigada. 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 Bem, então, dando início à audiência, eu passo a palavra ao autor do requerimento, deputado Rogério Correia, que vai, antes de se pronunciar, já está no ponto, deputado? Tem um pequeno, um breve vídeo para ser apresentado. Enquanto isso, nós, o pessoal que está lá atrás, tem lugares aqui ainda, quem quiser entrar, pudesse assentar. Queria registrar a presença também da deputada Marília Campos, presente. Obrigada. 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 sofreram alterações fundamentais na atual gestão da Petrobras. Além de ter o seu desempenho reprovado por diversas entidades sindicais na administração do setor petrolífero brasileiro, o governo Temer também é criticado por estudiosos. A alta variação no preço dos combustíveis durante os últimos dois anos seria fruto de uma gestão pública ineficiente. Gestão essa que já teria iniciado o processo de privatização da Petrobras. Se trata de um processo em curso. A empresa já se retirou dos setores de fertilizantes, diminuiu a sua capacidade de refino, anunciou a possibilidade de venda de quatro refinarias, se desligou daquela lógica que organizava a chamada empresa integrada e passou a se transformar numa empresa estritamente de produção de óleo cru, abrindo mão de ampliar os seus ganhos com a produção de derivados e a ampliação da venda no mercado interno. Na manhã desta segunda-feira, trabalhadores pediram a demissão de Pedro Parente e o fim da atual política de gestão da estatal. Temos que reduzir o preço de gasolina, mas nós precisamos atacar principalmente o que move tudo isso. Depois dos caminhoneiros, agora são os petroleiros que já haviam anunciado que iriam parar. A paralisação está marcada para quarta-feira, inicialmente com duração de 72 horas. Nós queremos com essas 72 horas dar um recado para o governo, dar um recado para a sociedade que a situação é de fato insustentável, não tem cabimento, o petróleo é brasileiro, a tecnologia é brasileira, os equipamentos são brasileiros, os trabalhadores são brasileiros, tudo em real. Por que a gasolina, o diesel, o gás tem que ser em dólar? Prosseguindo, então, a audiência, passamos a palavra ao deputado Rogério Correia, autor do requerimento. Bom, então, uma boa tarde para todos os companheiros e companheiras presentes em nossa audiência pública. Quero agradecer ao presidente da comissão, que justificou sua ausência, deputado Céline Citrossel, mas que, assim que nós apresentamos o requerimento, ele viabilizou o coro e marcou a reunião extraordinária para aprovação do requerimento, sabendo da necessidade e da pressa da discussão do tema e da importância do som. Então, agradecer ao deputado Solinho Citrossel, ele não pôde vir e ficou parado no Vale do Aço por falta de combustível, mas, semana que vem, ele já estará aqui, acho que fizeram, inclusive, uma plenária lá hoje, no Vale do Aço, sobre esse tema, e ele estava ajudando também na organização e solução dos problemas lá. Agradecer, então, a presença dos deputados e deputada aqui presente, deputada Marília Campos, Jean Freire, deputado André Quintão, que é o vice-presidente, hoje faz aqui, e nosso líder do bloco Minas Melhor, agradecer ao André, que preside também a nossa reunião. E permito também agradecer a presença de todos e todas convidados. Eu não vou enumerá-los, porque o André já destacou a presença de cada um, mas o intuito do nosso debate é exatamente escutar o que estes companheiros, que nós convidamos para estar à mesa, têm a dizer e depois abrir também ao público, para que vocês possam expressar também a opinião, questionar, enfim, fazer suas intervenções. Mas a ideia da mesa é que nós tivéssemos aqui uma abordagem geral desta questão do aumento dos preços da Petrobras, depois da entrada do governo Temer, através de um golpe no Brasil, e que resultou na mudança da direção da Petrobras e na mudança da direção de preços e de política da Petrobras. Por isso, nós convidamos os companheiros petroleiros, que estão aqui representando o Sindipreto, e parabenizo todos vocês também por terem iniciado uma greve hoje, que não é uma greve por aumento de salário, mas uma greve pela defesa do Brasil e pela defesa da Petrobras. Então, parabéns aos nossos petroleiros, o povo brasileiro, o povo mineiro agradece vocês por chamar a atenção que, se nós não agirmos, daqui a pouco nós não teremos Petrobras para defender. Então, vocês estão de parabéns, contem com a gente aí nessa luta e da Assembleia Legislativa. Também trouxemos aqui economistas de EES, sindicatos de economias, porque a Globo tem um negócio de chamar para falar os especialistas. Então, a Globo tem sempre um especialista que ela coloca na rede Globo, mas especialista só tem especialista de um lado. Será que não tem especialista de outro? Então, nós começamos com a TVT, que é a TV dos Trabalhadores, para mostrar que as opiniões que a grande mídia dá no Brasil, longe de serem neutras, são opiniões que defendem um determinado conteúdo e conceito de economia, de política social, enfim. Preciso demonstrar que existem outras visões de mundo. A TVT, por exemplo, é uma televisão dos trabalhadores, TV dos Trabalhadores, que faz uma cobertura com o ponto de vista dos trabalhadores. Assim, também convidamos o DIEES e os sindicatos de economia para que possam também nos colocar como enxergam essa questão da economia no Brasil hoje, e o que a política de preço da Petrobras tem a ver com tudo isso. Então, agradecer-lhes também. Agradecer as centrais sindicais, foram convidadas à CUT, está representada pela BIA, e a CTB, a Valéria, deve estar chegando, também tinha confirmado a presença como presidenta da CTB. Agradecer o Sindeletro, o MAB, que todos tratam sobre questões da energia, e isso é estratégico, portanto vão falar sobre esse tema também. Agradecer, então, o Jairo e a Sônia. Agradecer o Zé Geraldo, que está representando aqui o Sindicato dos Transportadores de Carga de Combustível. E ele também vai colocar a situação que está hoje, como é que ele enxerga também essa política de preços, e como é que o setor, que é um setor produtivo, está vendo essa política de preço. Agradeço o Zé Geraldo por estar aqui e parabenizá-lo também pelas ações que os caminhoneiros fizeram no Brasil, demonstrando que é impossível conviver com essa política de aumento de diesel, gasolina e gás de cozinha, como tem sido feito. André, eu vou ser bem breve, porque já agradeci quem vai falar, que é o que nós mais precisamos, mas apenas algumas observações. A Petrobras aumenta o preço da gasolina em 0,74% nas refinarias hoje. Parece provocação, mas não é provocação. É a política do Pedro Parente, amando do governo Temer e amando do capital financeiro internacional. Mas nem no momento de crise como essa, com greves, com a revolta da população em relação a essa dinâmica, nem assim eles suspendem a política de preços, nem sequer neste momento, e já fazem anúncio de mais aumento nos combustíveis. Então, 0,74% de aumento na gasolina, que já chegou nas refinarias e certamente vai repassar os preços. Então, uma gasolina que, dois anos atrás, no governo da Dilma, era de R$ 2,60, hoje, quem quiser abastecer, brigando aí nas filas, nos pós, já ultrapassa R$ 5,00, e já chega quase a R$ 5,50, R$ 5,20 o litro de gasolina. Ao mesmo tempo, é impressionante como a justiça nossa é rápida contra os interesses do povo e dos trabalhadores. Que justiça nós temos. A justiça é cada vez mais parcial e, hoje, o Tribunal Superior do Trabalho considera ilegal a greve dos petroleiros. A greve não é ilegal do ponto de vista jurídico, depois vocês vão dizer isso, isso é um absurdo considerar-a ilegal, e, do ponto de vista econômico e social, é uma greve necessária. E isso não é levado em consideração. Mas, ao mesmo tempo, a justiça multa também o PT e a CUT, por não desocupar o entorno da Polícia Federal, pede uso de força para tirar de lá os que defendem que o Lula tem que ter liberdade e que ele possa responder, inclusive, em liberdade, nas instâncias às quais o proibiram de fazer sua defesa, que é o STF, em especial. E a justiça age para retirar de lá uma vigília que defende o presidente Lula. Então, a gente vê uma justiça completamente ao lado disto que está acontecendo no Brasil. E eu queria terminar dizendo que o que está acontecendo no Brasil é essa elevação da gasolina, do diesel, não é... ela é fruto de uma política mais completa. Vocês vão expor isso aqui, mas é bom para o telespectador nosso da TV Assembleia, nós estamos transmitindo também ao vivo e também pelas internets, mas que ele possa compreender o assunto que nós trazemos aqui. Esta política de preços, ela segue a política e os preços do mercado internacional, tanto do dólar quanto o mercado também, do diesel, da gasolina e dos preços internacionais. E faz isso ao mesmo tempo em que diminui o refino de gasolina, o refino de álcool, o refino do diesel, o refino da gasolina, que são diminuídos da função da Petrobras, que passa a refinar 25% a menos do que refinava dois anos atrás, por ordem do governo. E ele estabelece que fará exportação do óleo bruto e trará, como está trazendo, produtos de fora, refinados lá fora e a um preço muito maior, fazendo com que a gente perca aquilo que estávamos perseguindo, que é o abastecimento, por conta apenas do Brasil, do seu mercado interno, ou seja, a autossuficiência na produção do diesel, da gasolina, do gás de cozinha, que é o que estava sendo perseguido pelo governo brasileiro há tempos atrás. E, por isso, a Petrobras vinha ampliando as suas refinarias, a Petrobras vinha, portanto, se capacitando a ser uma empresa completa, deste ponto de vista, inclusive com tecnologias próprias e tudo mais. O governo entra, através desse golpe, e, aliás, este foi um dos motivos centrais do golpe, e coloca os interesses das grandes empresas internacionais, do capital financeiro, do imperialismo norte-americano e europeu, à frente da política brasileira de sustentabilidade, através da produção, aqui no Brasil, da Petrobras, dos nossos combustíveis. Então, esta política entra em substituição a isso e se prepara, ao mesmo tempo, a Petrobras de ser uma mera exportadora de óleo bruto, fazendo com que o petróleo no Brasil acabe tendo as mesmas características, se nós permitirmos, se eles continuarem com essa política, e tem o minério hoje, que sai aqui de Minas Gerais apenas a matéria-prima, não industrializa, não faz o Brasil crescer e vende a preço de banana com uma temeridade para a segurança, como foi o caso da Samarco também, que nós vimos aqui que praticamente destruiu o Rio Doce por um largo período de tempo, e que essa exportação de minério, ela se coloca no Brasil, portanto, apenas da matéria bruta do minério, e não do seu trabalho aqui, porque a Vale já não é nossa e foi privatizada. Então, é óbvio que o que está em curso nessa política é também uma visão privatista da Petrobras. Ao mesmo tempo, o governo anuncia, não conseguiu ainda, espero que não consiga pela nossa reação, a privatização já da Eletrobras. imagine, minério, petróleo, energia, e já tem um projeto de lei do senador Tarsir Reissat, criando o mercado das águas, e, portanto, as águas também entrariam no processo de licitação, tanto de águas minerais, que estão sendo disputadas pela Coca-Cola, pela Nestlé, pela Perrier, quanto também do leito dos rios. O São Francisco faz parte desse projeto, e ele seria loteado para que grandes empresas pudessem ter o direito ao acesso à água e, a partir daí, utilizá-la segundo os interesses de quem a comprou, sejam grandes empresas agrícolas ou outras empresas do tipo. Então, pessoal, vivemos no Brasil um período de quebra da nossa soberania, onde o petróleo é uma das peças essenciais, foi do golpe uma das peças essenciais, que o golpe persiste em existir, mas, além da quebra da soberania, quebra-se também o papel do Estado. Portanto, junto com isso, o pré-sal nos daria tranquilidade de termos um fundo brasileiro para sustentar a educação e saúde. 75% para a educação pública e 25% para a saúde pública. Escolas públicas, universidades e o sistema único de saúde. E nós vamos perder isso. E, por isso, congelaram por 20 anos, porque já não querem contar com o dinheiro que nós poderíamos ter da exploração e o refino do petróleo aqui no Brasil. E, com isso, desmancham o papel do Estado. E, se eles legitimarem esse golpe e conseguirem permanecer com esse tipo de modelo econômico, social, certamente o brasileiro não terá acesso à educação pública da creche à universidade, nem sistema único de saúde e nem nada. Então, esse é o segundo ponto essencial deste golpe, que é exatamente a política de desmanche do Estado. E, por fim, o desmanche dos direitos dos trabalhadores, que vão perdendo da CLT, os direitos essenciais dos trabalhadores. A Previdência não foi por um tris, graças à greve, em especial, que os professores e professores eram no Brasil inteiro, que foi uma greve não só deles, mas adotada pela população brasileira contra a reforma da Previdência, que fomos vitoriosos parcialmente. Evidentemente, se o golpe persistir, vai querer também voltar a mexer na Previdência pública e privatizá-la da mesma forma. Então, pessoal, esta greve que se inicia agora pelos petroleiros, a greve que os caminhoneiros fizeram, elas apontam para o Brasil a necessidade de uma unidade dos trabalhadores contra este modelo econômico. Portanto, além de retirar o Pedro Parente da Petrobras, que seria um símbolo da derrota desta política, que é o parente do capeta, na verdade, quando nós levantamos o fora parente, o Temer entenda que isso diz respeito a ele e diz respeito a toda política econômica nefasta que tem sido colocada no Brasil. Ele é apenas o símbolo desta política sendo adotada. Mas a retirada dele, a queda dele, certamente seria também uma grande vitória, porque fica marcada a derrota desta política econômica. Então, vocês estão de parabéns ao assumirem uma luta pelo Brasil, demonstrando que os trabalhadores têm que estar à frente mesmo deste momento importante. Ou tomamos à frente os trabalhadores brasileiros organizados, ou começam a aparecer aberrações do tipo intervenção militar, ou coisas do tipo que nenhum de nós quer, pois a saída está exatamente no processo democrático, democratizar as instituições brasileiras, mudar o papel da mídia, democratizando o papel do parlamento, colocando ele de forma mais popular, da justiça, enfim, o que nós precisamos é de mais democracia, e nunca de ausência de democracia. Então, parabéns aos petroleiros, a classe operária entra em cena na certeza de que nós vamos construir um Brasil justo e melhor. Esse é o tema da nossa reunião de hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado, deputado Rogério Corrêa. Já está entre nós a presidenta da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Valéria Pérez Morato Gonçalves, o deputado estadual Léo Portela. Eu consulto aos deputados e a deputada se gostariam de fazer o pronunciamento inicial. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Cumprimentar a todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes aqui nessa audiência pública. Cumprimentar a todos os nossos convidados e convidadas que estão aqui nessa mesa. Minha intervenção vem muito no sentido também não de apresentar uma explicação, mas mais de apresentar questionamentos para que os nossos convidados e convidadas possam estar respondendo, não só no sentido de esclarecer os deputados e deputadas dessa casa, como também o público que nos assiste pela TV Assembleia. Mas antes eu queria cumprimentar os trabalhadores da Petrobras pelo enfrentamento nessa greve. Eu já fui sindicalista, bancária, presidente dos sindicatos bancários, e sei que enfrentar uma greve que, sem antes de começar, já foi decretada ilegal, exige coragem, exige determinação. Então, nesse sentido, eu cumprimento todos os trabalhadores e trabalhadoras. Estou vendo o Marcelo D'Agostino, que já foi presidente dos sindicatos bancários. Prazer em te ver, Marcelo. E a gente sabe o que é enfrentar uma greve que, de cara, é julgada ilegal, e, obviamente, querem nos inibir, querem nos constranger, querem impedir e dificultar a nossa mobilização. E a resposta foi pela continuidade da greve. Então, parabenizar os trabalhadores por essa coragem e determinação. Mas vamos lá. Petrobras, os petroleiros estão em greve. E eu fiz uma pesquisa rápida. Em 30 dias, nós tivemos um aumento da gasolina de 16%. Na bomba, a gasolina aumentou 47%. O diesel aumentou 38%. Nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que me parece que estão... Foi feito um acordo, para que eles vão relatar aqui, mas, até onde eu tenho informação, resolveu o problema apenas da questão do diesel. E a população quer respostas em relação ao preço da gasolina, ao preço do gás de cozinha. E é importante a gente discutir por que tem esse aumento. Em 30 dias, esse aumento, que, na verdade, é um aumento que vem lá de Brasília. Não é um aumento que nós estamos discutindo aqui, a Assembleia. Ele vem diretamente do governo federal, diretamente da Petrobras. E eu acho que é importante se esclarecer essa política de preços. Que a gente fala, olha, hoje a Petrobras tem uma política de preços. E é essa política de preços que determina o aumento quase que diário da gasolina, do diesel. É claro que tem imposto aí, imposto estadual, imposto federal. Mas, além disso, tem essa política de preços da Petrobras, que eu acredito que tem que ser muito bem explicada para a população, porque esse aumento está de acordo com o dólar. Parece que aumenta lá, aumenta cá. É quase que uma paridade com o preço que se pratica lá. Lá fora, não é do país. E uma outra coisa que é importante também, que é estranho. Eu estava na Assembleia dos Petroleiros hoje, na parte da manhã, Rogério, lá na porta da Regap, e o pessoal denuncia, em todas as movimentações, que a Petrobras está com uma produção nas suas refinarias que chega a 60%, 70%. Por que está com essa produção diminuída? Será que é porque não tem trabalhadores, não tem petróleo aqui? E, ao mesmo tempo, além de diminuir a produção aqui, nós temos uma importação de petróleo. Então, importa lá de fora, diminuição diminuída aqui no Brasil, e a gente consumindo um produto mais caro. Então, eu acho que é muito importante discutir essa questão, porque ela não está descolada. Estou vendo os companheiros e companheiras metroviários chegarem aqui. Parece que saíram de novo também. Mas essa política me parece muito uma política. Vamos transformar a Petrobras mais atrativa para os investidores estrangeiros. Porque, na medida em que eu acabo com os direitos dos trabalhadores, vou diminuindo, vou arrochando o salário, tem aí reforma trabalhista que viola direitos dos trabalhadores, não é isso? Então, vamos acabar com os direitos, não vamos mais fazer concurso, trabalhador de jeito nenhum. Além disso, eu diminuo a produção, além disso, eu importo lá de fora, além disso, eu coloco os preços daqui igual os preços lá de fora. Com isso, eu torno a Petrobras mais atrativa para o investidor estrangeiro. E, com isso, viabilizo o processo de privatização. Então, é muito importante a gente esclarecer isso para a população, porque não basta apenas a gente discutir aqui e também na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, a questão tributária. Além disso, nós temos que discutir a política de preços da Petrobras e dizer não a essa política, porque é ela que viabiliza o processo de privatização da Petrobras. Assim como mencionar aqui, porque essas coisas acontecem de forma autônoma em cada empresa, mas elas acontecem nas outras empresas também. Na CBTU, o que a gente está vendo? A gente está vendo ausência de investimento no metrô, a gente está vendo uma tarifa que estava R$ 1,40 e pulou para R$ 3,40. Pulou não, não é? Anunciou o aumento e recuaram do aumento em função de uma liminar na Justiça. E tudo isso também para viabilizar uma política de privatização do metrô. Então, está em jogo aí uma política deste governo, de diminuição cada vez, o Estado cada vez mais presente, menos presente nos direitos, nos empregos, nas estatais, viabilizando uma política de privatização a qualquer custo, entregando as nossas estatais, entregando o nosso patrimônio, entregando as nossas riquezas para aqueles poderosos lá de fora e para os poderosos aqui de dentro também. E, com isso, direitos sendo violados, políticas sociais com retrocesso muito grande. E é por isso que é muito importante as nossas lutas. Não apenas as lutas dos petroleiros, mas que essa luta se unifique com metroviários, que essa luta que se unifique com os eletricitários, que se preparam também para uma grande resposta em relação ao aumento de tarifas que está colocado, que está colocado, não, que aumentou a tarifa da energia elétrica. Então, é muito importante que, a partir dessa luta, a gente construa, de fato, a greve geral no país para dar um enfrentamento e uma resposta à altura para fazer com que esses golpistas recuem dessas políticas que estão implementando no Brasil. Então, saudar toda a luta dos petroleiros, saudar a presença de vocês nessa casa. Estaremos juntos no dia de amanhã, às sete horas da manhã, na porta da Regap, junto com a juventude, que estará presente para expressar a sua solidariedade à luta dos trabalhadores da Petrobras. Obrigada. Obrigado, deputada Marília. Eu convido para participar da nossa mesa, representando o Sindimetros, Alda Santos. Por favor. Queria, aproveitando a existência de quórum, já colocar aqui dois requerimentos assinados por todos. Deputados que esses subscrevem, requerem à vossa excelência que seja realizada a visita da Comissão do Trabalho e Previdência da Assistência Social à Refinaria Gabriel Passos, no município de Betim, para debater os reflexos da política de presa e produção da Petrobras na economia e na sociedade mineira, bem como para avaliar a greve dos petroleiros, contrária à política de presa de combustíveis praticada atualmente pela Petrobras. Em discussão, em céssia, discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Outro requerimento, seja realizada a audiência, os reflexos da política de presa e produção da Petrobras na economia e na sociedade mineira, bem como para avaliar a greve dos petroleiros, contrária à política de presa de combustíveis praticada atualmente pela Petrobras. Requer ainda que a referida audiência seja realizada na porta da Refinaria Gabriel Passos, regape no município de Betim. Em discussão, em céssia, discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Então, os dois requerimentos já aprovados, com a existência de quórum regimental. Pergunta ao deputado Léo Portela. Ficam com a palavra o deputado Léo Portela. Saúdo a todos os trabalhadores e trabalhadoras nesta tarde. Na pessoa do presidente e líder André Quintão, saúdo a todos os componentes da mesa. E a palavra que eu quero deixar para vocês nesta tarde é a palavra resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que a pessoa tem de, ao receber o golpe, assimilar, levantar a cabeça, permanecer firme e seguir adiante. Todos vocês aqui possuem essa característica, característica de resiliência. Aliás, é golpe atrás de golpe. Nós temos vivido um momento onde, principalmente, essa categoria sofre golpes atrás de golpes. O último golpe foi o golpe do TST na noite de ontem, que tentou, de toda forma, impedir um direito constitucional que vocês possuem de manifestar a voz como cidadãos trabalhadores. Nós vivemos num estado de exceção, num estado que golpeia a sociedade dia após dia. mas o brasileiro, assim como todos que estão presentes aqui, é resiliente. É um povo de resiliência. É um povo que não olha para baixo. É um povo que, ao assimilar o golpe, levanta a cabeça e prossegue na luta. Prossegue adiante. Prossegue para a vitória. Parabéns a todos vocês, resilientes brasileiros, que prosseguem nessa luta, nessa tarde. Quero falar a respeito também do pior presidente na história do Brasil, chamado Michel Temer. O pior presidente que o Brasil já teve. O Brasil tem vergonha, o país está envergonhado de ver os rumos da nossa nação conduzidos por esse senhor, que não tem legitimidade para estar onde está. E esse presidente, com essa política nefasta, que tem que arcar com essa política criminosa, como se nós recebêssemos em dólar. Como se o brasileiro recebesse em dólar. O brasileiro não recebe em dólar, mas ele paga o preço do combustível hoje como se recebesse em dólar. Recebe em real para pagar o preço de uma política nefasta que paga apenas, que satisfaz apenas ao mercado internacional com preços atrelados ao dólar. Isso tem que acabar. Isso tem que parar. Pedro Parente não pode continuar à frente da Petrobras. É nefasto o que ele faz na política econômica, na política, melhor dizendo, de preços da Petrobras. Política de preços nefasta, instituída por um governo nefasto. E governo insensível. Um governo insensível, que ao invés de olhar para o momento que o país está sofrendo, o momento em que o povo, e acabam com a qualidade de vida do povo, ao invés desse governo ser sensível ao momento, arrocha, aperta cada vez mais o cidadão. Um governo insensível, que ao invés de cortar na carne, cortar nas regalias, cortar nos cargos de apaniguados, acabar com o apadrinhamento político do seu governo no Brasil, no aparelhamento com cargos políticos do seu governo, arrocha cada vez mais o cidadão. É momento de cortar na carne, cortar na carne com as regalias dos parlamentares, cortar na carne com as regalias do judiciário, acabar com o auxílio moradia, acabar com todo tipo de auxílio parlamentar, acabar com isso, e ao invés de fazer isso, não. Insensível que é, arrocha o povo, arrocha o trabalhador cada vez mais. Um governo insensível, que agora traz ao tema, traz à baila a revisão tarifária, que a ANEL apresenta à população. Uma revisão tarifária que traz para Minas Gerais um aumento de 23% na energia elétrica, na conta de luz. Governo insensível, ao invés de agir na ANEL para impedir esse aumento absurdo em Minas Gerais, não, morde com seus dentes de vampiro o pescoço do povo brasileiro, o povo mineiro. Ao invés de dizer não, aperta cada vez mais com aumento de energia de 23%. E eu quero deixar aqui uma sugestão ao governo Fernando Pimentel, ao governador Fernando Pimentel, com todo o respeito, e aqui também, com todo o respeito ao líder do bloco de apoio ao governo, deputado André Quintão. Eu sugiro ao governador Fernando Pimentel, que é um homem sensível, que tem um governo de sensibilidade, que abra a mão dos 4% que são de direito do governo de Minas nesse aumento de 23%. Já que o Temer não cumpre o seu papel e arrocha cada vez mais o cidadão, sugiro ao governo Pimentel que abra a mão desse direito de 4% nessa revisão tarifária, para que o povo não pague mais uma vez. Continue pagando, continue sendo arrochado com os abusos do governo Temer. Fica a sugestão ao governador Fernando Pimentel. No mais, prosseguimos na luta. Estou com vocês, estou com a categoria, permanecemos aqui, como cidadãos, como brasileiros, resilientes, que não cansem de lutar. Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Léo Portela. Vislumbro aqui o deputado federal, Padre João. Convido o Padre João para participar da mesa conosco também. Passo a palavra agora para o coordenador do Sindipetro MG, Anselmo Braga, e transfiro a presidência dos trabalhos para o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde. Quero agradecer aqui, em nome dos petroleiros, Rogério Correia, por ter viabilizado essa audiência para a gente, via Celinho, agradecer ao Celinho também por ter permitido que a gente estivesse aqui. Agradecer a presença dos meus colegas petroleiros, valorosos. É bom que a população saiba que os petroleiros, eles são sindicalizados. Nós temos um índice de 80% de sindicalização, e é essa categoria que sustenta essa greve e que sustenta o sindicato. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para eles, que estão... E graças a eles, que o pessoal que está assistindo, tem alguns, não podem estar aqui, alguns estão presos dentro da refinaria, não podem estar aqui, mas são esses que sustentam o sindicato. E acho que poucos sindicatos têm um índice de sindicalização tão alto quanto o nosso. Então, parabéns para vocês. eu entrei na Petrobras em 2002, sou operador de HDT, da unidade onde o diesel é tratado, e eu tive o prazer e o privilégio, o prazer nem tanto, que eu entrei no finalzinho da era Fernando Henrique, e aí eu corria um risco muito grande de vida quando eu entrei no sistema Petrobras. Hoje a gente corre também, mas está mais sob controle. Mas aí eu tive o privilégio de acompanhar a mudança na Petrobras. Eu vi, quando eu entrei, manutenções seriam empurradas, eu entrei no início do governo Lula. Eu passei num concurso, o primeiro concurso depois de mais de 10 anos na Petrobras, e acabou que eu fui contratado e entrei no início do governo Lula. Então eu vi a Petrobras sendo transformada. Ela estava, quando eu entrei, ela era dividida em unidades de negócio, a Regap era uma das unidades de negócio, fizeram isso, fui entender depois que era para ficar mais fácil a venda. Então estava tudo concentrado ali, ali tinha o RH, tinha a comunicação, tinha tudo fechadinho para vender de porteira fechada. E aí isso foi desfeito no governo, no governo Lula. Depois nós descobrimos o pré-sal, que a Shell tentou furar lá, gastou um dinheirinho lá, achou que não tinha nada lá, a Petrobras foi lá gastou mais de 100 milhões de reais e descobriu o pré-sal. E aí, a partir daí que começa essa história que a gente está chegando aqui hoje, que foi a partir do pré-sal que começou a desgraça da Petrobras. O que devia ser um bônus para o país e para a Petrobras se tornou a desgraça da Petrobras. Com o pré-sal surgiram demandas de, por exemplo, quando descobrimos o pré-sal, eu vou falar pouco de número porque nós temos um economista do Diese aqui que depois vai esclarecer mais, então não vou ater muito número não. Mas quando descobrimos o pré-sal, muita gente falou que o pré-sal era ilusão, que a gente estava endeusando muito o pré-sal. O presidente da Petrobras falou isso há pouco tempo, que a gente valorizava demais o pré-sal. Imagine só, o presidente da Petrobras desdenhando da maior descoberta de petróleo dos últimos 30 anos. Então, o pré-sal hoje é mais da metade da produção do Brasil. Ele desdenhou de uma produção que a Petrobras não existiria se não existisse. Sem o pré-sal, a Petrobras hoje não existiria. O pré-sal é mais da metade da produção da Petrobras. Então, descobrimos o pré-sal e aí a gente ia ter uma sobra de gás natural. Gás natural não se estoca. Então, a gente precisava fazer alguma coisa com esse gás natural. A Petrobras investiu em termo elétrico e se tornou a maior produtora de energia elétrica não hidráulica do país. Em pouco tempo. E aí nós não tivemos mais apagão. Mas o que vai fazer com esse gás natural quando as termoelétricas estiverem paradas, quando as hidrelétricas estão cheias, as termoelétricas param? Algumas estão paradas agora. O Felipe pode falar disso depois que ele trabalha na termoelétrica. Aí a gente pode pegar esse gás natural e transformá-lo em fertilizante, porque fertilizante dá para estocar. Então a Petrobras o que ela fez? Ela investiu em fábricas de fertilizante. Aonde? No interior do país. Só uma empresa estatal faria isso. Ela foi e construiu lá uma fábrica de fertilizante. Aqui em Minas nós temos uma em Montes Claros, que está em via de ser fechada. Desculpa, fiz uma confusão aqui. O biodigio que é em Montes Claros. Mas em Minas a gente ia ter uma fábrica de fertilizante em Uberaba, que está parada. A obra começou e está parada. Estava terminando de fabricar uma em Três Lagoas. A intenção era que o Brasil deixasse de ser dependente de fertilizante, porque nós somos o segundo maior produtor de alimento do mundo, mas não somos autossuficiente em fertilizante. Então de nada adianta isso. Então a intenção era que a gente se tornasse autossuficiente em fertilizante e que a gente pudesse usar o gás natural em período de sobra, porque o fertilizante dá para estocar. Então a intenção neste caso das fábricas de fertilizante era essa. Fábricas de fertilizante estão fechadas depois da Lava Jato. Depois a gente vai falar um pouco do que os petroleiros acham da Lava Jato, da corrupção. O biodiesel, sobre o biodiesel. O governo investiu em biodiesel e aí construiu fábrica de biodiesel no interior. A daqui de Montes Claros foi construída lá com o intuito de desenvolver a agricultura nos arredores. Num raio de cerca de 100 quilômetros, a Petrobras ia investir na agricultura familiar, o pessoal produzia mamona e vender. Então tinha toda uma intenção que só uma empresa estatal tem e faz no Brasil. Então eu vi, eu tive o privilégio de acompanhar essa mudança e estou vendo agora desde que esse governo golpista assumiu a Petrobras, na figura do parente, que é o mesmo que estava à frente da Eletrobras, estava à frente do governo na época do apagão, mudar a política de preço. foi a última medida dele, grande medida e a gente espera que seja a última mesmo, mudou a política de preço e aí a gente denunciou na época, eu inclusive denunciei na rádio Itatiaia, que essa mudança ela era atrabalhoada, porque ela foi feita inclusive no momento em que o petróleo estava com valor baixo lá fora, então era óbvio que quando o petróleo tivesse, passasse de 100 dólares e é expectativa de que ele passe, que a gasolina ia se tornar impagável. E aí a nossa previsão do ano passado ela está acontecendo agora. Então, uma outra denúncia que a gente faz que está atrelada a essa mudança de preços é que com isso, e que faz parte do nosso motivo da greve, é que com essa mudança o governo ele abriu o mercado nacional para as importadoras. A gente hoje está praticando uma, está com uma prática aqui no Brasil, uma jabuticaba, que o Brasil é o único país do mundo que taxa o seu produto feito aqui dentro com o seu petróleo, a mesma taxação do importador. Então, com isso, ficou barato trazer de fora para cá. Então, o Brasil, que é o maior acionista da Petrobras, o povo brasileiro, ele está contribuindo para a redução da carga das refinarias ao liberar a importação, ao deixar os importadores concorrer de igual para igual com uma empresa que foi construída pelo povo brasileiro, com o dinheiro do povo brasileiro, e que agora tem que concorrer com multinacionais e com importadores. Nós estamos hoje com 40% do combustível que a gente está consumindo no Brasil, quase 40%, importado, a maior parte dele nos Estados Unidos. Então, nós estamos importando iPhone e diesel nos Estados Unidos. É um absurdo. As refinarias, se vocês forem ver, das quatro refinarias que ele anunciou para vender agora, três são as que mais estão com a carga baixa. Então, deliberadamente, ele está sucateando, aumentando o custo de produção dessas refinarias para colocá-las à venda, para justificar a venda delas. E, com isso, dá mais uma, mais um golpe contra a população. Então, uma última denúncia que a gente faz para a nossa greve também, que ela coincide com a dos caminhoneiros no sentido de que a gente quer trabalhar, a gente quer elevar a carga das refinarias, a gente quer colocar as refinarias para atender o mercado nacional e, se elas subirem para 100%, como já trabalhamos em 100%, a gente podia estar exportando combustível. nós estamos importando 600 mil barris por dia hoje e poderíamos estar exportando 200 se as refinarias estivessem com carga. Então, a nossa greve, ela é pela elevação da carga das refinarias. Nós temos um compromisso de não desabastecer o mercado se o governo estiver disposto a negociar com a gente. E aí a gente vai atender o mercado. Um último ponto que eu queria falar aqui, sobre esse acordo que o governo fez com os caminhoneiros, esse é um acordo que todo mundo vai perder. Só os investidores e os importadores vão ganhar com esse acordo. Porque é um acordo em que, não mudando a política de preço da Petrobras, ele vai ter que pagar para a Petrobras por esse suposto prejuízo que ela terá nesse subsídio que o governo vai fazer. Não só. O subsídio ele vai pagar para a Petrobras mesmo. Está definido. E durante esses 60 dias, se houver necessidade de um aumento que não aconteça de fato, a Petrobras vai ter que ser reembolsada. O maior absurdo desse acordo é que o subsídio não é só para a Petrobras, ele é para os importadores também. O governo, então, vai te cobrar, ele cobrou dos contribuintes para construir a Petrobras, porque ela foi construída com o dinheiro do povo. Ele agora está cobrando um diesel e um gás de cozinha, um GLP e uma gasolina mais cara do povo. E ele vai usar o dinheiro do povo porque ele vai tirar do tesouro. Ele está chamando o povo de tesouro agora. Ele vai tirar do povo esse dinheiro para pagar não só a Petrobras, para ela dividir com os acionistas, como para os importadores. Então, a nossa greve já atingiu o objetivo, a gente está no meio do caminho ainda, mas ela já atingiu um grande objetivo que foi ganhar a opinião da sociedade, invadir a sociedade com essa informação que a gente já tentava colocar desde o ano passado, mas não conseguia. E aí, a gente faz essa denúncia e aproveita esse espaço aqui que foi concedido para fazer essa denúncia. Muito obrigado, Anselmo. Eu passo a fala agora a José Geraldo, representando nessa audiência, Irani da Silva Gomes, presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo. Boa tarde. Sou José Geraldo, sou representante do Irani, represento uma classe de transportadores de combustível derivado de petróleo do Estado de Minas Gerais. Sou solidário a vocês, ao preço, ao político de preço. o nosso combustível há últimos seis meses aumentou 116 vezes. Eu durmo hoje com o preço do óleo de um valor, aí não tem como eu me programar à empresa o que vai ganhar, o que vai pagar ou vai deixar de receber. Sou solidário a vocês. Não estou aqui representando a categoria de caminhoneiros, que essa categoria é muito bem representada por outras entidades. E sou solidário a vocês a respeito de tudo isso aí, inclusive até no movimento seus, que a Regap, dependendo da Regap também, quanto mais ela produzir, mais eu vou transportar. Sou solidário a vocês. Peço até desculpa a vocês, falei com o deputado aqui, o Rogério, estou sendo solicitado aqui para a gente voltar ao abastecimento no estado aí, que está muito precário, já tem hospitais faltando combustível. Aí é o seguinte, sou solidário, não vou me entender muito a minha fala com vocês, mas o que vocês precisarem de vocês aí, eu estou à disposição lá e conheço até um representante seus lá, que é o Adriano Peçanha, lá da Regap. Sou solidário a vocês. Preço que o governo está fazendo, isso é uma covardia, essa política de preço, nós temos que saber o que vai gastar para poder programar o nosso serviço. Muito obrigado, e fico à disposição vocês aí. muito obrigado, José Geraldo. Passo a fala agora a Felipe Pinheiro Martins de Paiva, diretor de comunicação, representando aqui Alexandre Finnamori, secretário de comunicação da Federação Única dos Petroleiros. Boa tarde a todos, todos da mesa e especialmente para os meus coleguinhas de luta e também para todos que estão nos assistindo, inclusive, como a senhora já havia falado, pessoal que está lá, preso dentro das nossas unidades, no claro cárcere privado, coagidos pela gerência da Petrobras, a manterem dentro da unidade, se negando a discutirem, negociarem com o sindicato, ou seja, cumprir a lei de greve. Mas isso é normal, nós estamos acostumados, assim como também estamos acostumados a esse tipo de reação do judiciário. Para quem não sabe, o TST decretou a nossa greve como ilegal e abusiva, pelo fato de ela ser política. Como se nenhum ato nosso não fosse político. Mas a gente sabe que, quando a gente fala sobre petróleo, no mundo inteiro, a gente está mexendo com gente grande. Onde tem petróleo, você pode ter certeza que vai ter uma das duas coisas, ou guerra ou golpe. Não tem conversa. Onde tem muito petróleo, onde tem petróleo em abundância, tem disputa política pesada, tem faca na caveira. E aí a gente vê que o movimento petroleiro, historicamente, quando ele se posiciona politicamente, quando ele faz uma mobilização que tem um cunho político de defesa da soberania, de defesa da Petrobras como indutor do desenvolvimento nacional, de defesa da Petrobras como símbolo, símbolo maior do patrimônio brasileiro, a gente sabe que, quando a gente se posiciona dessa forma, o ataque sempre é muito forte. Nós temos aí na nossa história talvez uma das maiores greves da história do sindicalismo brasileiro, que foi a greve de 1995, onde estava sendo discutido justamente a questão da quebra do monopólio do petróleo. Mas, assim, vindo para onde nós estamos aqui hoje, transportando a gente, que é a motivação aqui dessa audiência pública, é justamente discutir a questão dos combustíveis. Eu vou ser sincero, nós estamos tentando falar que o que eles estão fazendo com a Petrobras vai impactar na população no mínimo nos dois anos. E a gente tem dificuldade, porque esse assunto é um assunto que ninguém quer botar na mídia. E a gente percebeu que essa greve dos caminhoneiros nos deu uma oportunidade ímpar de a gente furar essa bolha, que é o quê? Discutir com a sociedade, levar essa pauta dos combustíveis e do que significa a Petrobras, para que serve a Petrobras para a sociedade como um todo. E, basicamente, discutir que projeto energético que a gente quer para o nosso país, para que serve essa bendita dessa Petrobras. Porque muita gente, levada pelas questões das denúncias de corrupção e tal, o pessoal até fica sem entender para que serve esse negócio, para que tem essa tal de Petrobras, bota um monte de concursado lá, não sei o quê, cheio de corrupção, é a imagem que passa para a sociedade. E, assim, não tem, os poderosos, a grande mídia, não tem interesse nenhum em discutir qual é a possibilidade que a Petrobras, uma estatal do ramo de energia, qual é a importância dela para a sociedade. é, então, primeiro, muita gente, às vezes, não sabe, como é que funciona esse negócio do combustível. A Petrobras, ela tira o petróleo lá do fundo do mar ou de um posto terrestre mesmo, debaixo da terra, pega esse petróleo, passa por um processo de refino, processo químico, ou seja, a gente transforma esse petróleo em outro produto, no que a gente chama de derivado de petróleo, que são esses produtos que a gente tanto está na discussão do dia a dia, gasolina, gás de cozinha, querosena de aviação, que é o combustível dos aviões, o óleo diesel, que foi a discussão do momento. E esses derivados são produzidos nas nossas refinarias, nas refinarias da Petrobras, e de lá nós distribuímos para as distribuidoras que de lá são transportadas por caminhões para os poços. Isso a gente tem que deixar claro, mostrar como é que a Petrobras atua em todo esse processo da indústria do petróleo, e de como é que ela gera empregos, de como é que ela desenvolve tecnologia, e de como é que ela domina e é hegemônica num setor que é totalmente, é muito importante para o dia a dia da população. Então, para a gente discutir, eu lembro que, quando a gente descobriu o pré-sal, a discussão de movimentos sociais, sindicatos, de partidos, a gente colocou aquela questão do pré-sal como um, vamos dizer assim, um passaporte para o futuro e tal, de como é que aquilo ia levar a gente, ia tornar a gente numa nação mais desenvolvida, enfim, saúde, educação, tudo aquilo. Mas, desde aquele momento, a gente já sabia que um fator muito importante para a gente discutir a importância de uma Petrobras estatal é no debate dos combustíveis. Porque você fala, ah, não, beleza, o pré-sal, no futuro, lá, depois que tirar, lá, de Bada Terra, não sei quantos anos depois, isso vai, nós vamos colocar isso para investir em educação e saúde, escolas e tal, mas a gente sabe que esse debate, ele é mais difícil de a gente fazer com a sociedade. Agora, uma coisa que é no dia a dia do peão, no dia a dia do trabalhador, é o debate dos combustíveis. Então, para ele, é muito fácil para um trabalhador qualquer, uma pessoa qualquer da população, ele achar que tem que privatizar a melhor Petrobras, sendo que o motivo de ela existir não está bom para ele, que é ele chegar em um posto de gasolina e ver a gasolina só aumentando, o diesel só aumentando, ele for comprar o gás e o gás só aumentando. Então, se ele está vendo que está só aumentando, o que ele entende? Tem que privatizar mesmo. Se ele está vendo que tem um monte de denúncias de corrupção, o que ele pensa? Tem que privatizar mesmo. Está indo meu dinheiro ali de contribuinte, e está chegando lá na visão que às vezes tentam passar da Petrobras, é de que esse dinheiro está indo lá, se vindo só para pagar esse petroleiro e para deixar a gasolina cara. E aí, o que a gente tenta denunciar é justamente isso. O que eles estão tentando fazer com a Petrobras? De queimar o filme dela nesses últimos anos, queimar o filme dela e tornar ela palatável, ela em boas condições para ser entregue ao mercado? Isso não é só o pré-sal, isso não são só as nossas unidades. A gente está falando também do mercado de combustíveis. Que empresa que não tem interesse num mercado consumidor de combustíveis igual o nosso? E muito se debatia sobre o interesse de interesses internacionais da Petrobras focando só no pré-sal. Mas o que a gente está vendo, principalmente nos últimos dois anos, é que, além desse interesse nas áreas do pré-sal, a Petrobras, sob o comando de Pedro Parente, um agente do mercado especializado nesse tipo de esculhambação, ele promoveu um processo de entrega do mercado de combustíveis brasileiro para as empresas estrangeiras privadas. Então, esses pontos que nós já falamos, é uma coisa toda bem arquitetada. Primeiro, define a política de preços. Por quê? O cara que vai comprar uma unidade da Petrobras que produz gasolina, diesel e gás, ele não quer que o investidor, um cara que tem uma empresa privada, ele não quer que o governo mexa na taxa de lucro dele, não. Próximo passo, autoboycote. Que é o quê? Nós temos unidades da Petrobras em condição de produzir gasolina, diesel, gás de cozinha e abastecer todo o povo brasileiro a preços justos. O que eles fazem? Diminuir a nossa própria produção. É uma coisa bizonha, assim, você não consegue nem explicar. Você explica, o cara, não entendi. Porque você, o preço, você é hegemônico aqui, ou seja, você tem condição de colocar o preço do jeito que você quer. Por quê? Quem produz aqui é você, é a Petrobras. O maior produtor de derivados aqui no Brasil é a Petrobras. Ou seja, você tem condição de colocar o preço. Porque eu sei que manda no mercado. Aí você aumenta o preço e deixa produzir para o cara que está chegando de fora ganhar dinheiro com o preço que você colocou mais alto. Então, assim, é até difícil explicar porque o negócio é tão bizonho, assim, tão bizarro. E a gente vê, nesse momento mesmo, que essa crise dos combustíveis foi para a pauta da mídia, e se tiver que falar disso, os caras estão fazendo um malabarismo que tem hora que eles começam a até gaguejar, porque eles não conseguem explicar isso de uma forma lógica e razoável, explicar esse crime de lesa pátria que o senhor Pedro Parente está fazendo com a Petrobras. Fora Parente! Fora Parente! Outro ponto importante é justamente essa questão das importações. Desde a entrada do Pedro Parente em 2016, o número de importadoras de derivados de petróleo aqui no Brasil cresceu de 50 empresas para 200 empresas. Então, assim, virou zona. Quem chegar vende o negócio e vende mais caro, então está filé ao mercado brasileiro. A gasolina, nesse período, desde 2016, gasolina e diesel tiveram mais de 200 alterações, reajustes no preço em gasolina e diesel. O gás de cozinha, talvez o mais cruel, porque é o combustível da família brasileira para fazer o arroz com feijão, a gente teve o aumento nesse último período de cerca de 50% do valor do gás de cozinha. Tem lugares aí que a gente chega a estar vendendo o gás de cozinha a quase R$ 100. Em alguns casos, R$ 150. É uma coisa cruel. E o resultado disso é o que nós estamos vendo, e até o IBGE fez o levantamento. só em Minas Gerais nós estamos com quase 20% das residências do Estado cozinhando com lenha e carbão. Então, assim, é um retrocesso absurdo, é um retrocesso social, um retrocesso civilizatório, exatamente, justamente pelos efeitos de uma política que só visa o lucro dos investidores da Petrobras, dos acionistas da Petrobras. Sendo que o que a gente entende é que o principal acionista da Petrobras é justamente o povo brasileiro. Ou seja, a Petrobras tem que trabalhar conforme os interesses do seu principal acionista. Ou seja, ela serve ao povo brasileiro e não serve aos interesses do lucro dos seus acionistas. Enfim, uma coisa que fica evidente é que a Petrobras tem crescido a sua produção de petróleo e hoje, pelo menos no último ano, ela se tornou a maior exportadora, a maior produtora de petróleo da América Latina e está no hall dos maiores produtores do mundo e a gente está pagando gasolina como se a gente não produzisse. Então, o projeto do Pedro Parente, do Michel Temer, do mercado para a Petrobras, para o projeto energético do Brasil, é o projeto colonial, companheiros. É voltar àquele esquema de colônia. Ou seja, você vende sua matéria-prima que você tem, você é abundante em outros lugares, o pessoal briga para ter, que é o petróleo, e depois compra o trem pronto. Gasolina, diesel, gás de cozinha, queira usina de aviação. Esse que é o projeto que eles têm para nós e isso que tem afetado majoritariamente no aumento dos combustíveis no posto de gasolina, para o caminhoneiro, para abastecer o busão. Isso que está trazendo esses grandes prejuízos para o povo brasileiro. Ou seja, o principal responsável pela crise dos combustíveis aqui no Brasil são duas pessoas, o senhor Pedro Parente e o senhor Michel Vampirão Temer. Obrigado a todos. Obrigado, Felipe. Passo a fala agora a Carlos Wagner Costa Machado, técnico do Diez, representando Fernando Ferreira Duarte, supervisor técnico regional do Diez. Obrigado. 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 Boa tarde a todos, na mesa, na plateia, quem está em casa assistindo. Eu tenho uma apresentação... Não sei se está... Bom, eu tenho uma apresentação que eu vou mostrar para vocês enquanto chega no ponto. Eu sou... Já está? Ok. Então, o Diez, que é um órgão de assessoria econômica e pesquisa ligado ao movimento sindical, através da subseção que assessora a Federação Única dos Petroleiros, produziu, divulgou no último sábado uma nota técnica que tem esse título, Escalada dos Preços dos Combustíveis e as Recentes Escolhas da Política do Setor do Petróleo, que eu vou trazer alguns elementos dessa nota técnica para trazer informações sobre a política de preços, principalmente, para ajudar no debate. Eu sei que a maior parte dos presentes aqui, e já foi falado também por outros integrantes da mesa, tem ciência do que é essa política, mas é importante a gente ter clareza, principalmente as pessoas que estão acompanhando de casa, é importante que a gente tenha mais clareza do que significa essa política. No próprio título da nossa publicação, a gente fala das escolhas da política, escolhas da política do setor de petróleo. Aqui a gente já quer ressaltar que a política adotada é uma escolha. O deputado Rogério Corrêa mencionou no início que nós estamos sujeitos apenas a uma visão. Existem mais de uma visão, várias visões sobre o mesmo assunto, mas, infelizmente, a gente só está exposto pela mídia tradicional a um tipo de visão, que é um tipo de visão alinhada à ideologia, aos interesses do mercado, e essa visão é transmitida como se fosse a única verdade, o único caminho de resolver as coisas. Então, começamos por aí. É uma questão de escolha, uma questão de opção, e que tem interesses por trás e que vai ter determinadas implicações. Além dessa nota técnica, um outro material de apoio também que nós recomendamos é um outro estudo publicado no início desse ano sobre o papel estratégico das estatais, a qual eu também vou me recorrer para apresentar essas informações. Em primeiro lugar, é importante a gente ter clareza sobre o papel do petróleo, da política do petróleo. Algumas informações, entre as 20 maiores empresas petrolíferas do mundo, 13 são estatais. Os países produtores de petróleo têm o petróleo, têm a política de petróleo como uma política de Estado, de interesse dos recursos energéticos. É importante salientar também que a regra geral da organização dessas empresas é a organização, é a integração vertical. Essas grandes empresas petrolíferas, sobretudo as estatais, elas exploram desde o poço, dominam todo o processo produtivo, desde a exploração até a distribuição do poço de gasolina. Isso é fundamental. É conhecido que essa é a forma mais eficiente, mais segura de operar o setor. É curioso a gente notar, por exemplo, a título de ilustração, que o próprio ministro da Defesa, no seu apelo pelo retorno à normalidade, citou a BR distribuidora, que estaria empenhada em promover a normalidade. Então, quer dizer, já mostra a importância de um papel da empresa estatal em um setor crucial como esse. Bom, também essa política, ela é importante porque está relacionada a investimentos produtivos, a compras, a políticas como nós tínhamos aqui de privilegiar o conteúdo nacional, gerando emprego, gerando renda internamente, e também tem uma dimensão estratégica que é o controle de preços, que eu vou falar na sequência. Fora isso, além disso, o gás, a gasolina e o diesel são derivados cuja variação de preço tem o potencial de provocar impactos sociais, como o que a gente está presenciando no momento e as expectativas que temos sobre isso. Bom, alguns dados comparando a política anterior de preços administrados com a política adotada de preços livres, supostamente livres. É importante dizer que a política de preços administrados não é uma política do governo anterior, é a política de toda a história anterior da Petrobras. e é a política praticada nos demais países. Os preços do petróleo e dos derivados são considerados como preços administrados, são tradicionalmente preços administrados, porque existe um interesse público em torno dessa administração. E o que a gente está vivendo com a política atual é uma recusa em administrar os preços, uma ausência do Estado na administração desses preços que são cruciais. Então, algumas informações ali do período recente, a partir de 2003, de janeiro de 2003 a junho de 2016, a gasolina e o diesel tiveram 15 reajustes para cima ou para baixo, 15, no período de 12, 13 anos. Não teve nenhum reajuste entre 2005 e 2008 e o gás de cozinha não sofreu nenhum reajuste entre 2003 e 2014. Apenas de julho de 2016 a abril de 2018 foram 216 reajustes da gasolina e do diesel que se acendam esses reajustes se acentuaram a partir de meados do ano passado chegando a reajustes diários observados durante uma mesma semana. O resultado disso no curso de vida da população ali, segundo o INPC, que é o Índice Nacional de Pressão ao Consumidor, o INPC dos últimos 12 meses, o índice geral ficou em 1,69%, o botijão de gás aumentou 12,17%, a gasolina 17,84% e o diesel 12,41%. Bom, então, o dado anterior é até abril, de maio do ano passado até abril desse ano. no último mês, nesse mês agora, os combustíveis tiveram aumentos ali de 20% a gasolina e 18% o diesel na refinaria de abril a maio desse ano, variação em um mês, sendo que o diesel passou de R$ 2,00 para R$ 2,37 e a gasolina de R$ 1,74 para R$ 2,09. E agora, o governo anuncia um novo aumento para amanhã de 0,74%. Os preços ao consumidor final, também no intervalo de um mês, a gasolina passou de R$ 3,40 para R$ 5,00, o diesel de R$ 2,89 para R$ 4,00, aumentos de 47% na gasolina e 38% no diesel no último mês. O gás de cozinha não tem a informação, o Felipe já passou uma informação sobre isso, também em torno de 50% no período recente. Também já foi comentado aqui em falas anteriores, só trazendo a informação aí no gráfico sobre produção, refino e consumo no Brasil. Produção de petróleo no Brasil, são dados de abril de 2018, dados da ANP, produção de petróleo no Brasil, 2,6 milhões de barris por dia. As refinarias têm capacidade de refinar 2,4 milhões de barris por dia e o consumo de derivados no Brasil é de 2,2 milhões de barris por dia. então esse gráfico repete um pouco os dados anteriores, mas coloca de uma outra forma. Nós temos ali que as refinarias têm uma capacidade de refino de 2,4 milhões de barris por dia, o consumo é 2,2. Elas processam atualmente, na capacidade de 2,4, elas processam de 1,6 milhões por dia e, portanto, para atender ao consumo diário é preciso a importação de 600 mil barris por dia de derivados por dia. Então, ali fica muito claro que existe capacidade, como já foi mencionado aqui pelos petroleiros, existe capacidade de refino para atender o consumo no Brasil. Por que isso acontece? Por que aquela escalada dos preços? Sendo que, como foi colocado, existe a capacidade de refino internamente. Então, o ponto dessa política de preços é a chamada paridade internacional, ou seja, a empresa passou a praticar nas refinarias o mesmo preço dos derivados no mercado internacional. Essa política de paridade internacional, os efeitos dela têm que ser entendidos em conjunto com uma outra ação do governo e da Petrobras no sentido de reduzir a produção nas refinarias, como nós vimos no quadro anterior. Então, o governo reduz a produção das refinarias, estimula a importação e, ao abrir mão de produção nacional e passar a contar com derivados importados, esse fato leva a uma exposição aos preços internacionais. Então, no que diz respeito aos derivados, como a Petrobras tem capacidade de refino para atender a produção interna, ela tem o potencial, ela já foi e poderia ser, como é desejável, uma formadora de preços. Ela tem potencial para definir o preço internamente. E aí, ao emparelhar os preços internos com os internacionais e incentivar a importação, passar a contar com o derivado importado, que está sujeito à variação do preço do petróleo lá fora e ao câmbio, então, ela deixa a condição de ser formadora de preço, como deve ser, e passa a uma condição de tomadora de preço, dependente das oscilações do mercado internacional e do câmbio. Isso, obviamente, em momentos como que a gente está vivendo, se agrava de maneira absurda, quando você tem turbulências no mercado internacional, com redução da produção de petróleo no mundo, ameaça de sanções dos Estados Unidos ao Irã, junto com isso a desvalorização do real, o aumento do dólar, isso fez com que, num período recente, esses preços explodissem, como nós vimos. Então, esse atrelamento ao preço internacional é que vai provocar isso. Essa situação se apresenta um tanto mais grave quando a gente pensa no futuro e tem a informação de que a Petrobras anunciou a venda de quatro refinarias agrupadas em duas subsidiárias, são duas refinarias do Nordeste e duas refinarias no Sul, Bahia, Pernambuco e Paraná, Rio Grande do Sul, formaram duas subsidiárias e essas empresas, essas refinarias, estão já com o processo de venda em andamento. e há também informações da criação de uma subsidiária que reuniria a refinaria Duque de Caxias e a refinaria Gabriel Passos, provavelmente com a intenção também de colocar à venda essas refinarias. a continuar esse processo de redução do refino próprio com a venda das refinarias e a ameaça de mais privatizações no refino, esse círculo vicioso, essa sinuca de bico só tende a se agravar. A dependência do mercado internacional e a perda de capacidades de formar preço para ser um mero tomador de preço do que está acontecendo no mercado internacional, a seguir nesse rumo, isso só vai se agravar e não há redução de impostos que vai dar conta no futuro de estabilizar isso. Bom, não sei se o meu tempo está ok ainda. Sim, sim. Bom, então, alguns efeitos dessa política de paridade internacional. vulnerabilidade aos efeitos externos. Então, o país fica extremamente vulnerável ao que vai acontecer no mundo e nós sabemos que a situação no mundo não é das mais estáveis. E a instabilidade, como apontou o Felipe, está muito relacionada à questão do petróleo, toda a questão do Oriente Médio, da Venezuela, do Irã, mais as incertezas em relação ao câmbio. Então, quando você soma essas duas coisas, o que nós temos é uma escolha por uma vulnerabilidade aos humores externos sem precedente. Um outro efeito, a substituição por importações, entre aspas, e com o grifo no pôr, uma certa ironia ali no texto, a Petrobras e a indústria nacional já foram engajadas ao longo da história brasileira em um processo de substituição de importações. Ao longo da história, passamos a produzir internamente o que era importado. Aqui estamos fazendo o contrário. Estamos substituindo a produção interna por importações, estimulando as importações, dando subsídio para as importações. isso provoca queda na produção interna e queda do emprego. Um outro efeito observado é que 129 empresas que estão autorizadas, que correspondem a 33% do total das empresas que são autorizadas a comercializar derivados do petróleo, 33% do total dessas empresas surgiu a partir de 2016. São empresas novas no mercado brasileiro que entraram agora para se dedicar à importação de derivados. A maior parte dessas empresas novas são empresas estrangeiras e a maior parte delas são ligadas a grandes petrolíferas internacionais. e aí, enfim, tem uma série de outras questões envolvidas com o próprio incentivo dessas empresas entrarem no Brasil e se interessarem futuramente pelo refino que vai ser colocado à venda. Então, tem uma série de outras questões envolvidas aí. Maior vulnerabilidade das fundações do mercado internacional, já mencionei, e favorecimento de acionistas privados, boa parte estrangeiros, em detrimento da população brasileira. Solução paliativa do governo. Redução temporária do preço do diesel de R$ 0,46. A partir daí, reajustes do diesel com periodicidade mensal. Então, o governo não propõe alterar a política, mas só alterar o tempo, o prazo entre os reajustes, mas sem alterar a essência da política. e isso vai ter um custo enorme, tem vários números por aí, falam em R$ 10 bilhões, R$ 13 bilhões, uma parte com a redução da CID com fins, e uma parte via aporte da União. Então, aí você tem uma questão extremamente problemática de colocar o custo de um arremedo de uma política sobre as costas dos trabalhadores da população brasileira, porque, de alguma forma, vai ser afetado, seja por aumento de outros impostos ou de diminuição de recursos que vão para as áreas sociais. Um fato extremamente... O Felipe usou a palavra bizarra, tem hora que é isso mesmo, é bizarro. hoje se recebeu um manifesto de professores de economia da UFRJ, que trazem algumas informações, a informação de que, desse custo de aproximadamente R$ 13 bilhões da política, R$ 3 bilhões é para subsidiar os importadores dos derivados. É bizarro. Não, aí é. Aí ficou bizarro. Ficou bizarro. Então, a ideia da política industrial sempre foi incentivar a produção nacional. Não, vai dar subsídio para os importadores, que são essas empresas, a maior parte estrangeira, ligada a grandes petrolíferas. Vai dar subsídio para os importadores, para a justificativa do governo, para que os derivados importados por elas possam ser competitivos com a nova realidade do diesel, que vai baixar R$ 0,46. Então, elas também têm que ter um subsídio. assim, não é? Bom, e, finalmente, nosso documento lá do Jeze traz aí duas recomendações que podem ser discutidas e melhor trabalhadas, mas, basicamente, recuar da política de paridade internacional dos preços derivados, principalmente no diesel, gás de cozinha e gasolina. Levar em consideração a produção do petróleo, refino no país, custos, câmbio e a demanda. Quer dizer, levar em consideração um conjunto de fatores e não simplesmente atrelar o preço internacional. E, fundamental, junto com isso, é importantíssimo voltar o refino, voltar a ampliar o refino pelas refinarias próprias da Petrobras, que têm condição de atender o mercado interno, e precisamos também discutir sobre o processo de privatização das refinarias que estão em curso. É isso. Muito obrigado, Carlos. Passo a fala agora a Sônia Mara Maranho, dirigente nacional do Movimento dos Atingidos, Barragem, Mab, e dirigente da Plataforma Operária e Camponesa de Energia. Muito bem. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. Cansados? Na luta do povo? É cansados? Não. Na luta do povo, ninguém descansa. Vamos lá? Cansados? Não. Na luta do povo? Ninguém descansa. Muito bem. É isso aí. Queria começar parabenizando, nos solidarizando e nos colocando junto a todos os companheiros e companheiras que nesse momento se colocam em greve, tanto no Brasil como aqui em Minas Gerais também. Então, uma forte salva de palmas. Um momento histórico da luta de classe dos trabalhadores e trabalhadoras. E o papel nesse momento é nosso de construir algo de novo que transforme a nossa vida enquanto trabalhadores e trabalhadoras. E aí queria trazer aqui os caminhoneiros que a nível nacional tem dado esse pontapé importante e há muito tempo nós queríamos esse ascenso, essa movimentação ou parar o Brasil, mas, ao mesmo tempo, nós temos que propor um projeto popular para o Brasil. Falar dos petroleiros que hoje, a nível nacional, em todo o Brasil, também se colocam em greve denunciando o rompimento da soberania, da democracia e dos direitos historicamente conquistados. Dos trabalhadores do metrô aqui em Minas Gerais também, que se colocaram quase 100% da categoria que estava na Assembleia se pôs a favor dizendo se os trabalhadores do Brasil inteiro se colocam em greve, nós temos que estar juntos defendendo o nosso Brasil. Então, isso acho que é muito importante. e os trabalhadores da educação infantil também aqui em Minas Gerais. Em segundo lugar, queria dizer também que não é novidade essa conjuntura que nós estamos vivendo. Nós já fazíamos a análise que, depois do golpe, nós íamos viver um momento muito complicado para a classe trabalhadora, que ia ter um momento de retirada dos direitos historicamente conquistados, veio a reforma da Previdência, trabalhista, e assim por diante. sendo assim, ao mesmo tempo, nós estávamos precisando dialogar com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, o momento em que nós estamos vivendo. Então, acho que você coloca nesse momento essa grande oportunidade. Também dizer que tudo isso, os dados que se colocaram aqui, isso que os companheiros colocam, do que está acontecendo com a Petrobras, significa uma crise do sistema capitalista, imperialista, a nível internacional. E o que é essa crise? É a reprodução do valor para eles ganharem mais. Hoje, nós temos cinco donos no mundo que têm a mesma riqueza que meio mundo. Nós temos cinco donos no Brasil que têm a mesma riqueza que meio Brasil, que 100 milhões de habitantes. Então, no último período, nós vivemos um momento de acúmulo da riqueza produzida socialmente por empresas, acionistas, rentistas, de paraísos fiscais que tentam coordenar o planeta Terra, a economia, a mercadoria, o transporte e assim por diante. Então, nesse momento, o sistema capitalista tenta se reorganizar em nível internacional. Dividiu o planeta Terra no meio, mapeou onde tem as principais riquezas de uma base de alta lucratividade e assim se distribuiu. E também colocado em disputa hoje quem vai ser a potência que vai mandar no mundo. Se é Estados Unidos e se é China, em alguns momentos os dois juntos, porque eles têm uma dependência econômica e de produção de mercadoria muito íntima entre esses dois países. Então, isso que está colocado. O que serve para nós? Por que virou essa desgraça quando nós descobrimos que tem o pré-sal? Porque hoje, no Brasil, a Petrobras é uma das empresas mais qualificadas tecnicamente, mais eficientes, que consegue produzir o petróleo em um custo mais baixo de, inclusive, outros países, comparando a Venezuela, que tem em torno de 40 dólares ao baril, tem que entregar ao mesmo valor aos Estados Unidos. Então, assim, o preço do custo aqui no Brasil do petróleo, ele é baixo a partir, inclusive, do preço que ele é vendido. Agora, quando baixa o preço do petróleo também, acaba retirando um dos recursos principais que nós temos para ajudar no desenvolvimento do Brasil, que era aquilo que a gente vinha conversando, que era para a saúde, para a educação e para a indústria. Estava num processo de tentar industrializar, ter uma cadeia produtiva no Brasil, toda essa tentativa com os BRICS que vinha tentando se fazer. Então, tem que privatizar tudo, porque isso significa a soberania do povo brasileiro, nesse sentido, sucatear o Estado, tudo aquilo que ainda é público, tornar isso privado e se apoderar, então, do petróleo, da água, da energia. E por que, então, principalmente, o petróleo do Brasil e da Venezuela? E, assim, para o sistema sair da crise, tem que estar envolvido o Brasil e a América Latina. Aqui nós detemos as maiores riquezas do mundo, claro que tem a Arábia Saudita, tem esses países também que tem muito petróleo e que estão em guerra, por isso que, quando o Felipe diz que é golpe ou guerra, onde tem petróleo, vai ser as maiores guerras e por água no próximo período. Hoje, os Estados Unidos pegam petróleo, principalmente, da Arábia Saudita. para transportar esse petróleo demora mais de 45 dias para chegar nos Estados Unidos. Da Venezuela e do Brasil é em torno de quatro a cinco dias. Então, por isso que eles são alcoólatras do nosso petróleo, do petróleo da Arábia Saudita e precisa, então, ter um processo de mobilização desses países para não legitimar, inclusive, a eleição bonita, vitoriosa, heróica que teve agora na Venezuela com quase 600 milhões de votos a favor do Maduro, a favor da democracia, a favor de investir o petróleo desse país no seu país. Então, dessa política da revolução de uma alternativa nesse país da Venezuela ao sistema capitalista. Então, tem que tornar inviável e legítimo a isso que eles estão falando nos meios de comunicação, de que a eleição da Venezuela não foi de caráter democrático. Ao mesmo tempo, se nós olhar entre Brasil e Venezuela, Brasil, tem alguns cientistas que falam que chega a 300 bilhões de baril de petróleo, Venezuela e Brasil junto dá uma Arábia Saudita. Então, assim, com muito menos tempo de transporte e com golpe no Brasil, onde parente e o Temer entregam de forma muito qualificada, de uma forma recorde, todo o nosso patrimônio histórico que a gente construiu aqui pela mão e pela força de trabalho dos trabalhadores. Então, entra num processo nesse momento, inclusive de vocês, trabalhadores da Petrobras, de perderem os direitos historicamente conquistados e de serem terceirizados, porque um trabalhador hoje, para o sistema capitalista, ele precisa valer a mesma coisa em todo o mundo. Está numa padronização de um custo trabalhador. Então, se aqui um trabalhador pode viver com salário mínimo ou lá em Honduras e em outros países, por que que no Brasil e a nível internacional um trabalhador não tem o... então o estado de bem-estar social, inclusive da Europa que se tinha, hoje tem um alto grau de desemprego, inclusive da juventude. Então, está se colocando hoje, então, um apoderamento desses acionistas, desses rentistas, dos nossos bens naturais, na maior exploração de força do trabalho dos trabalhadores e nos trazendo um momento de muita contradição. Muita contradição. Porque isso tudo gera para a sociedade um debate importante. A greve dos caminhoneiros, se nós formos avaliar, não era só os caminhoneiros que estavam parados. Era meu pai que estava jogando leite fora, era a vizinha que estava com os produtos estragando, era o remédio que não chegava ao hospital, era as pessoas tentando gás para cozinhar, pagando até 200 reais ao botijão. Um companheiro hoje de manhã do motorista do Sindhute nos falava que no bairro dele chegou a 200 reais um botijão de gás de 13 quilos. O que significa isso? A maior exploração do povo trabalhador em tarifas e impostos e daquilo que é básico para sobreviver. O que significa hoje as mães de família, que muitas são chefes de família com três, quatro filhos, numa favela ou no campo ou num bairro que não consegue 13 quilos de gás para cozinhar para a sua família porque não tem fogão a lenha, muitos não têm. Aí você fala de cozinhar com álcool e isso tem gerado muitos acidentes. Então, é um momento, inclusive, no Brasil, contraditório e importante porque fez o povo trabalhador entender e achar culpados para isso. Agora, entendendo que os culpados internos, internos, mais perto de nós, pode ser o Temer, pode ser o parente, mas o principal coordenador disso é o capital internacional, os acionistas, os rentistas, essas empresas hoje que já não fazem parte dos estados. É um poder paralelo de quem se apropria do privado. E, quando você fala em privado, você privatiza por quê? Porque você vai tornar aquilo uma mercadoria, um negócio. Se nós olharmos, o negócio da água e da energia está no mesmo nível que hoje se coloca do petróleo. nós hoje temos 2% da água potável no mundo. 0,5% é que nós temos acesso, porque o restante é geleira. No Brasil, nós temos 12% dessa água. A América Latina tem 30%. Então, essa água também está num processo de virar mercadoria. Assim como o petróleo, assim como outro bens. A mineração descobriu-se agora o nióbio no norte de Minas Gerais, uma das maiores jazidas do mundo. E lá, inclusive, por azar, está lá nas áreas dos atingidos por barragens que estavam lá na luta contra as hidrelétricas. Agora vai ter que estudar a luta, a história da mineração do nióbio para fazer a luta e tentando entender isso, porque é mais uma forma de afetar a vida dos trabalhadores. Então, esse momento de muita contradição, da tentativa de se apoderar de tudo aquilo que nós construímos historicamente, precisa também virar um processo de organização e precisa virar um processo de muita luta. E aí, para nós, inserindo também, já apontando algumas propostas, primeiro, nós vamos precisar se unificar na pauta pela soberania nacional. Os petroleiros agora dão esse exemplo, acho que o primeiro vídeo que rolou que o Anselmo falou, nós estamos aqui não é pensando no nosso salário, na nossa categoria, nós estamos aqui porque nós queremos baixar o preço do gás, da energia, do combustível e que o povo brasileiro tenha acesso a isso. É disso que nós estamos falando. Então, a unidade que nós precisamos construir no próximo período, ela é essencial para nós construir um projeto popular e soberano para o Brasil. Nós não podemos acreditar que da forma que está colocada ou que as eleições, inclusive, vão resolver o nosso problema. É o momento de nós ter, inclusive, pautas populares para voltar a conversar com o povo trabalhador, que há muito tempo a gente não tem feito. Tem ainda a sensação que petroleiro faz sua luta, os atingidos fazem a sua luta. Esse momento, além da unidade na luta, nós vamos precisar construir, inclusive, um projeto energético popular, porque da forma que está sendo colocada, é ditada pelo capital internacional. Então, eles pegam o nosso petróleo, eles compram a um preço baixíssimo, levam para os Estados Unidos, depois voltam a vender para nós, num preço altíssimo, e isso está dolarizado a nível internacional. A produção de energia no Brasil, o custo dela, principalmente das hidrelétricas, é um dos mais baixos, mas, quando vende para a sociedade, é baseado no preço internacional da energia mais cara, do petróleo, da nuclear. Isso é um negócio que quem está acumulando não é o povo brasileiro, nem o povo latino-americano. São essas empresas que têm essa concepção de que precisa concentrar a riqueza no mundo na mão de alguns. Então, é isso que nós precisamos destruir. Então, tendo em mente que o nosso inimigo, ele é internacional. Ele não mora no Brasil. Ele é internacional. Nós temos que ter essa visão. Claro que nós queremos que o parente saia, que o Temer saia. E aí, José? Mais dois anos sem eleição, Maia assume. Então, nós vamos precisar construir esse projeto e que o povo se apodere disso para poder, então, nós ter força. Todos os governos, principalmente hoje, de esquerda, que não tiveram golpe, foi porque o povo foi empoderado pelos seus governos. E aí tem o exemplo de Cuba, que permanece firme, tem o exemplo da Venezuela agora, tem da Bolívia, tem do Equador. Por quê? Porque se criou uma forma de organização popular onde a classe trabalhadora se sente unificada e a luta é pela soberania, é pela democracia e pelo direito universal de todos. E para ir inserindo, então, também dizer que no próximo período, com esse processo de reorganização nossa, nós vamos ter que revogar, restatizar tudo aquilo que foi entregue no último período. A água, a energia, o petróleo, agora tem a história dos coreios, a saúde, a educação, está tudo para ser privatizado, está tudo para virar negócio e fazer isso em tempo recorde, é isso que está colocado. então, nós vamos ter que criar força popular suficiente que um presidente não resolve isso, nem um congresso, vai ter que ter força popular para nós fazer essa revogação e restatização de tudo isso que foi entregue nos últimos um ano, um ano e meio, depois do golpe no Brasil. Então, nesse sentido, nesse processo de desafio de construir esse projeto, nós estamos desafiados e muito animados com a conjuntura que nós estamos vivendo e dizer que nós demoramos de fazer o diálogo com os caminhoneiros. Nós queríamos ser culpados de estarem lá infiltrados no meio dos caminhoneiros ajudando a fazer o trabalho de base e disputando, porque lá estava quem queria intervenção militar, estava o Bolsonaro, mas nós também temos que assumir e a conjuntura agora vai passar muito rápida, nós temos que ser muito inteligentes na forma de intervir e ajudar a popularizar o debate popular. E eu acho que os petroleiros, no momento, e que tentam dialogar, principalmente com os caminhoneiros aqui na região da Regape, e também se coloca, e tem muitos caminhoneiros ainda em resistência, em muitos lugares do Brasil, eu acho que isso desperta para nós esse momento de nós aproveitar as contradições e construir, de fato, esse Brasil novo que nós queremos. E não adianta, foi nesse momento da história, somos nós que estamos passando na terra aqui, e é nós que vamos ter que assumir o comando, não é, companheirada? Então, petróleo, água e energia não são mercadorias. Petróleo, água e energia são para a soberania. Muito obrigado. Obrigado, Sona Mara, por sua contribuição. Passa a fala agora a Alda Santos, do Sindimetro. Boa tarde a todos. Em nome dos sindicatos metroviários, nós parabenizamos aos pretroleiros pela greve e pela luta, e estamos juntos com vocês. e detendemos essa questão que todas as estatais, todas aquelas que correm risco de ser privatizadas ou já foram privatizadas, como a Sônia falou, têm que ser reestatizadas. Nada pode ser educação, transporte, moradia, saúde, fazem parte da Constituição e são direitos dos trabalhadores e da população. Por isso, é devido ao governo dar essas condições. Eu era criança e as pessoas falavam o petróleo é nosso e realmente o petróleo é nosso e tem que ser nosso. Podem contar com os metroviários nessa luta. Estaremos juntos com vocês defendendo. Como todos sabem, nós também estamos passando por uma greve. Nós estamos de greve e não sei se tem algum usuário de metrô aqui, amanhã não haverá metrô. Ou seja, o trem amanhã vai estar parado porque... o trem vai estar parado porque esse governo é um FDP. Para quem sabe muito bem o que significa. Fez uma proposta indecente, recusada pela categoria, 90% da categoria metroferroviária está parada. Os outros 10% são os cargos de confiança. Esses aí, infelizmente, têm que puxar saco e não pode parar. Quem é funcionário sabe do que estou falando. Então, a luta é nossa, o petróleo é nosso, o transporte é nosso, a energia e a água. Vamos juntos nessa luta que nós vamos vencer. Para não deixar passar, fora Temer e fora o Congresso. Pessoal, me desculpem, mas é que surgiu um problema no sindicato. Eu vou ter que sair daqui porque parece que houve um problema talvez da cautelar ter saído. Então, a gente vai ter que correr lá para ver. Mais uma vez, nós estamos juntos e muito obrigado pelo convite. Rogério, Padre Jó, Maíla, que já saiu, muito obrigada. Juntos a gente venceremos. Obrigadão. Muito obrigado, Alda. Passo a fala agora a João Santiago, diretor de relações intersindicais do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, representando o Valquírio Assis, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que o meu colega do DIESI já fez uma abordagem bastante interessante, completa, sobre a questão dos números. E eu vou falar, dar uma amarrada em algumas questões aqui que eu acho que são fundamentais para nós. A primeira coisa é que isso que está acontecendo aí, as pessoas, alguns economistas dizem que está a raiz dentro do pensamento liberal. Nem o pensamento liberal tem como princípio algumas coisas disso que está acontecendo aí. Isso tem vinculação com a Operação Lava Jato, tem vinculação com o golpe e estão pagando a conta. é isso que está acontecendo conosco. Então, quando você faz uma política deliberada de fortalecimento aqui do que é chamado de traders, que são essas empresas transnacionais que vieram para o Brasil e outros interesses que estão aí, e você faz esse casamento direto com o dólar, tudo o que acontecer lá fora, esses caras estão protegidos. E você vai diminuindo a produção da Petrobras, vai trabalhando com a política que eles estão chamando agora, não sei se vocês já perceberam, eles pararam de chamar de privatização, estão chamando de desinvestimentos. Aí começa a chamar de desinvestimento, trabalha o desinvestimento, vai entregando aquilo que foi construído com anos de esforço da sociedade, com o dinheiro público que saiu do sangue do trabalhador, está certo? A gente sabe muito bem como é que funciona a carga tributária brasileira, quem que paga imposto nesse país? E quem que bancou o financiamento, quem que bancou toda a construção da Petrobras, os trabalhadores, o recurso público, o esforço, o endividamento que ocorreu, inclusive no passado, na década de 70, mas a grande expansão que se deu foi agora, nos últimos 10 anos, mas é importante que a gente pense o seguinte, o que está em jogo, pessoal, é projeto de sociedade, o que está em jogo é processo de sociedade, qual o papel que as estatais têm nessa sociedade? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp que têm tudo que vocês podem imaginar lá dentro, esses que estavam aí defendendo intervenção militar, são pessoas que eu tento estabelecer um diálogo, inclusive para pegar informações deles, dentro daquilo que está sendo debatido, e eles não sabem, eles falam assim, tem que privatizar, mas, mais privatização, o que nós temos que ter o contrário, a definição de qual é o papel que as estatais têm que ter no desenvolvimento econômico brasileiro. Há três, quatro anos, seis anos atrás, qual que era o papel de alavancagem da economia que a Petrobras tinha? Qual é o papel que ela tem? Nós estamos discutindo desindustrialização. As pessoas, desindustrialização, ela vem de duas causas. Falta de desejo do empresário de fazer investimento, falta de estímulo público para que ele o faça e que possa trazer essa alavancagem necessária para a economia brasileira dar o salto. Quando o governo passado tentou fazer isso, abaixando a taxa de juros e, inclusive, fazendo a desoneração que esse governo que está aí está tentando voltar, inclusive, em cima das transportadoras, daí está uma das razões de uma parte do movimento que está acontecendo aí no Brasil. Está certo? Então, a gente tem que perceber o seguinte, o papel das estatais é fundamental num país cuja estrutura econômica é precária. O Brasil passou por esse processo de desindustrialização e a capacidade de alavancagem da indústria petrolífera e da indústria petroquímica. O Brasil é grande importador. Onde vocês olharem aqui, tem petróleo. Na roupa da gente, na pintura, tudo a matéria-prima que é utilizada depende da indústria petrolífera. Nós somos grandes importadores hoje de bens intermediários ligados a esse perfil de indústria. Então, o que está acontecendo? E agora eles conseguiram consolidar. Não é 20 anos de atraso em dois, não, é 150 anos de retorno. Fazer o país exportar petróleo, importar derivado de petróleo, isso é um absurdo. A gente precisa rediscutir isso com a sociedade. Eu queria parabenizar vocês por puxarem esse debate e fazerem esse destaque. A gente fica discutindo que o preço da gasolina está alto, o preço do diesel está alto, o que está, não é, o que causa esse tipo de coisa? E é uma política deliberada de destruição do país. Estão pagando o golpe. Isso tem que ficar claro. Não tem teoria econômica que explica essa coisa que está sendo feita, não. Aí chama o economista que pensa de forma divergente da minha e ele vem falar que de acordo com a competição do mercado internacional, o que é isso, gente? Não há essa questão. Então, o Donald Trump suspira, fala uma coisa lá, mexe no tupete, o preço do petróleo sobe e quem paga aqui são as famílias pobres que usam o gás de cozinha cotidianamente. Isso é que esses caras vincularam. Isso não é pensamento liberal, não. Isso chama outra coisa. É canalice mesmo, pessoal. É canalice. Está certo? Isso nós temos que levar para a sociedade. Então, essa coisa do papel da estatal de regulação, de amortecimento de impactos internacionais e o que ninguém fala mais, que chamava, na época que a gente defendia contra a privatização do sistema de telecomunicações, que é o subsídio cruzado, se o preço do petróleo subir, ela exporta petróleo e continua produzindo a gasolina de forma subsidiada, ela vai ter lucro. Vamos fazer uns cálculos sobre isso. Qual é o papel que ela faz de amortecimento dessas variações do preço internacional? Nós não vamos, a gente descobre o pré-sal, começa a fazer exploração, os caras acabam com o fundo soberano, dá uma isenção para a exploração de não sei quantos anos do pré-sal, de um trilhão de reais, até 2040. Isso não é brincadeira, não. estão desmontando o basicão, que não é nem o meu projeto, que é o projeto de Getúlio Vargas, lá na década de 50. Eles estão voltando há 70 anos para trás, 80 anos para trás, um projeto horroroso, horroroso, e que nós não vamos deixar passar. Então, sobre a questão da carga tributária, a gente tem que fazer uma discussão mais séria no Brasil. O Brasil tem uma carga tributária regressiva. você vai dentro dos parlamentos, todo mundo fala tem que abaixar ICMS, tem que abaixar ISS, tem que abaixar... Uai, ninguém quer saúde, educação, não quer transporte público de boa qualidade, não quer o sistema de saúde funcionando na sua plenitude, para isso precisa de recursos. Nós só queremos acabar com a hipocrisia do debate tributário no Brasil. É hipócrita o debate tributário no Brasil. Nós temos que fazer o debate, pessoal, qual é o projeto de país que nós queremos. Aí eles vão, quem pode puxar o debate, aprisionam, põem atrás das grades. Não é isso que nós estamos percebendo? Então, essa coisa dos impostos indiretos, que são esses todos que incidem sobre os combustíveis, etc., etc., eu quero fazer a discussão de reduzir eles, sim, mas eu quero aumentar a carga tributária sobre a renda, o imposto territorial rural sobre os latifundes que estão no Brasil, sobre a grande propriedade, o que é isso? Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, há uma fala que, desde quando eu estudei economia na década de 60, na década de 80, eu nasci na década de 60, que era o seguinte, privatizam-se os lucros e socializam-se os prejuízos. É isso, e socializa com quem, pessoal? é com a classe trabalhadora e é com a classe média. E eu queria fazer um desafio para nós aqui. É ousado o que eu vou falar. Chegou a hora de a gente disputar a opinião dessas pessoas que só pensam no umbigo deles. Ah, porque está impactando é no bolso da gasolina. Ah, que está impactando é no bolso e tal. Para a gente levar o projeto, para a gente levar o projeto, é preciso, então, que a gente faça essa discussão de forma mais ampliada. A gente tem tentado fazer a discussão, o Brasil, de fato, cumpre esse papel, mas a gente sente falta de um papelzinho nos pontos de ônibus, um papelzinho no metrô, sabe? Com essas informações que estão sendo debatidas aqui, não dá para ir sozinho, não, porque eles juntam e batem na gente. Mas, se a gente for com 10 pessoas, 15, é uma delícia. É uma delícia. Aí a gente bate. Não, a gente não bate, não, a gente conversa. Então é isso, pessoal. Obrigado e desculpa se eu me alonguei, viu? Muito obrigado, João, bela fala. Faço agora a fala ao nosso companheiro, deputado federal, padre João, muito obrigado pela sua presença aqui, engrandece muito a nossa audiência e nós temos algumas demandas, nós estamos preparando ali, uns requerimentos para encaminhar à Câmara dos Deputados. com a fala, padre João. Obrigado, presidente, deputado doutor Jean Freire, quero parabenizar também a iniciativa, deputado Rogério Correia, aqui as companheiras, companheiros, companhia mesa, todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui de diversos setores, a greve também, os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, aqui da presença da FUP, dizer que a gente está nessa luta. Pessoal, mas só fazendo uma retrospectiva muito rápida, é algo que às vezes passa por despercebido, até da mídia nossa, é a denúncia do Snowden. a denúncia do Snowden, que virou filme, mas às vezes o nosso povo não sabe, quando denuncia espionagem na presidência da República, e onde mais? Na Petrobras. Na Petrobras. E ali, arquiteta o golpe, é dado o golpe, logo em seguida, o primeiro projeto votado foi o 4567, do senador Zé Serra, que muda também lá o regime de partilha, muda já da Petrobras, o pré-sal, destinos do pré-sal. E ali inicia, então, todo um desmonte para atender o capital internacional, financiadores do golpe. tudo está correlacionado. É um pacotão. A terceirização faz parte, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, porque obrigatoriedade do inglês, tira autonomia da comunidade escolar. Então, é uma série de outras mudanças para atender o capital financeiro internacional. alguns que a gente não consegue dialogar, Beatriz. Por exemplo, a mudança da lei de terras, a mudança da lei de sementes e cultivares. Mudança da lei de sementes e cultivares, pessoal, é estratégico, fere de morte a soberania do nosso país, porque a produção de alimento que está em jogo e você criminaliza quem cultiva suas próprias sementes, inclusive indígenas, quilombolas, extrativistas, não só agricultor familiar, para atender só multinacionais, o Estado do Rogério, só multinacionais. E aí, vão para os setores, são setores estratégicos também. Que bom que conseguiu tirar do banco, do sofá, quando mexe e avança de maneira violenta com a mudança da política, que foi a partir de junho, a mudança da política do critério de preços da gasolina, do diesel, que já foi muito bem esclarecido aqui, tanto vinculado ao dólar como vinculação à política internacional, então, não tem o controle que é estratégico. E outros setores também sempre foram estratégicos, se a gente pega a questão de juros, no governo Lula e Dilma, a valorização ali do Banco do Brasil e Caixa Econômica forçaram também os outros bancos a oferecer um juro mais em conta para a sociedade. É só para dizer que tem setores que o Estado brasileiro tem que ter um controle para ele forçar onde já está aberto tantos outros setores, mas como você pressionar para que a coisa não seja livre e extrapolar o custo de produção. Porque, se a gente tem clareza do custo da produção, então, a gente percebe que a estratégia é para atender os acionistas, os acionistas, em detrimento do trabalho de, de fato, de quem gera a riqueza. Só conseguiu reverter porque o primeiro ataque foi também nas plantas de fertilizantes, que já tinha data de leilão, tinha tudo. Conseguiu construir uma maioria porque os ruralistas compraram abrigo e o interesse dos ruralistas, que era a base do governo, conseguiu reverter, não sei até quanto tempo, essa situação das plantas de fertilizantes. Porque nós importamos, a maioria dos fertilizantes, o maior volume de fertilizantes, nós importamos. E o pouco que tinha, ainda queria entregar para as multinacionais. A mesma coisa do refino. Como que vai esvaziando, sucateando o refino para exportar o óleo bruto, para importar os produtos. Então, é uma coisa irracional para quem tem um mínimo de amor à pátria. E, às vezes, alguns passam por patriotas, patriotismo, não sei o quê, um discurso furado, incoerente, incoerente, porque está entregando. É toda uma política entreguista. Então, fica clara a lógica. O que foi a lógica tucana do governo do Fernando Henrique Cardoso? De entreguismo. O mesmo projeto. O MDB está no governo, mas o programa que está em curso é do PSDB. Olha o que fizeram com a Vale. E poderíamos, não só a Vale, mas bancos, quantas empresas estatais que foram vendidas na era FHC, inclusive, com a participação do parente, do Pedro Parente, que não é meu parente, do Pedro, hoje o presidente lá da Petrobras. Entendeu? Então, pessoal, é desrespeitoso para com as trabalhadoras e os trabalhadores do nosso país, é do campo e da cidade a postura do governo. E esse aumento hoje da gasolina, é pouco, 0,74, ele mostra mais uma vez o desrespeito do governo, para o povo brasileiro. É uma brincadeira. uma brincadeira. Numa crise, eu, pessoal, mas é importante também a gente chamar a unidade dos trabalhadores e a unificação de pautas. Porque, veja bem, eu, desde o primeiro momento, não tive dúvida em apoiar ali a paralisação dos caminhoneiros. mas, veja bem, aqui eu quero parabenizar os petroleiros que, desde o primeiro momento de divulgação, inclui, de forma clara, gasolina e o gás de cozinha. E o gás de cozinha. Porque não foi essa pauta discutida lá no início, não incluiu a gasolina e o gás de cozinha. Então, a elite, o interesse também, patronal. Patronal. Para atender mais a elite. Me perdoe aqui a pesquisa, se vocês me permitem. Quem aqui que usa um veículo a diesel? Uma pessoa aqui na plenária. Duas, três, quatro, diesel. Ah, não, não. É próprio. Sabe por quê? Não, porque a maior parte dos trabalhadores hoje, muitos trabalhadores usam o seu próprio veículo, às vezes, para trabalhar. Mas é um veículo etanol, gasolina. É uma minoria. O carro a diesel para o trabalhador ele é pesado. Você adquirir um carro, veículo, a ceia a diesel é pesado. Então, a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras estão prejudicados. E é ridículo o discurso de alguns quando fala do gás de cozinha. Ah, e as mulheres? É um absurdo. O problema do gás de cozinha é dos homens, das mulheres, é de todos os trabalhadores, é dos caminhoneiros, é dos caminhoneiros. É dos caminhoneiros, é da família. Então, é um problema nosso da classe trabalhadora. Então, reafirmar essa pauta na sua integralidade que afeta a classe trabalhadora é indispensável, pessoal. É indispensável. A gente tem dialogado, a gente tem pressionado o governo, ficou claro que a responsabilidade é do governo, não tem nenhuma responsabilidade que é dos caminhoneiros. eu sou oriundo da Zona da Mata. Eu sou natural da cidade de Urucânia. Importante dizer isso aqui porque Urucânia é, Rogério, o maior volume de suinocultura por metro quadrado do Brasil. Está em Urucânia, que é minha terra natal. O maior rebanho está no Paraná, mas o aglomerado por metro quadrado está lá. Então, você está sem milho, sem soja, sem o farelo. Então, a questão da avicultura é mais grave, é mais vulnerável ainda, bem mais vulnerável, mas tem muitas pessoas que apoiaram, que levaram o porco lá para os caminhoneiros, dando apoio e garantindo alimento. Não faltou alimento para os caminhoneiros. nessas regiões. Não faltou. Contou com a solidariedade, contou com apoio, sim, dos moradores e tudo. Então, acho que essa solidariedade em relação à pauta dos petroleiros, à pauta ampliada que atinge os trabalhadores em relação ao preço, pessoal, o gás de cozinha é 10% do salário mínimo. Está chegando a 10% do salário mínimo só o gás. Então, é inadmissível, é insustentável. isso. Então, acho que... E aí a gente tem que rever. Olha, foi citada aqui também a medida provisória 795. Foi votada... Ali foram duas medidas provisórias perversas, pessoal, que nós não podemos esquecer. A que desentou os ruralistas de 17 bilhões, perdão da dívida dos ruralistas, 17 bilhões, e que comprometeu a reforma agrária, porque muitas fazendas que estavam já apenhoradas, que estavam com a receita, disponíveis para a reforma agrária, rodaram. Então, favoreceu ali caloteiros e a de um trilhão. na verdade, eles são 22 anos, às vezes ainda a gente fala 25 anos, na verdade, 22 anos, abre mão de arrecadar um trilhão ao longo de 22 anos para beneficiar só essas multinacionais. Só essas multinacionais. E que tem endereço certo que as norte-americanas. então, pessoal, é um gigante, nós estamos contra um monstro que está aí. Um monstro. E que é isso, estão entregando o que prometeram, com o golpe. Estão entregando. Prometeram. Por isso que não foi diferente. José Serra foi o primeiro que entrega com essa, com a mudança ali do regime, foi menos de 15 dias a votação. A Emenda Constitucional 95 tem que ser revista, pessoal. Tem que ser revista. Porque alguns falam que foi nesse período que endividou a Petrobras. Mas foi o momento que teve os maiores investimentos. Uma coisa é você endividar para ir a uma falência. Outra coisa é endividar enquanto investimento. Investir para criar condições como criou em relação ao pré-sal e de ser um dos maiores produtores de petróleo da América Latina. Então, a mudança da lei do petróleo e gás abre mão de arrecadar um trilhão. Isso afeta direto a previdência, isso afeta a saúde, isso afeta a assistência. Então, afeta todos os trabalhadores e trabalhadoras que dependem de políticas públicas. Que dependem de políticas públicas. Então, é um momento oportuno que, embora, mesmo as vezes do leite derramado, nós não podemos recuperar esse debate. Porque é uma tarefa que, se a gente quer retomar o Brasil numa linha de investimentos, tem que reverter isso. Pelo menos a esperança, o Lula garantiu na caravana, o Rogério Testemunha, o doutor Jean, o Pedro Gicchon, que, por favor, dele rever, ainda que não compete ao executivo e ao legislativo, mas, enquanto executivo, através de um plebiscito, reverter essa situação. Que é a nossa esperança, pessoal. Porque congelamento por 20 anos, investimentos em áreas estratégicas, é rebentar o Brasil, é entregar definitivamente para o capital financeiro, criando todas essas condições aí. e ainda com a tarefa que eles têm da reforma da Previdência. Então, acho que nós temos uma grande tarefa, a unidade dos trabalhadores, ela é fundamental, por isso que também tem aí sempre o nosso apoio e os nossos esforços, Rogério. E, quem sabe, também a autocrítica também nossa para acertar. Porque eu acho que nós poderíamos ter avançado mais em relação ao etanol. Alguém falou aqui sobre biodiesel e etanol. Eu sempre fui contra o biodiesel para a agricultura familiar. O nosso agricultor familiar, ele sabe fazer cachaça. E quem sabe fazer cachaça, faz o álcool, pessoal. Isso aí, tem um livro nosso, em parceria com o professor Juarez, da Universidade Federal de Viçosa. Nós provamos isso, o quanto é rendável para o agricultor familiar produzir o etanol. e é o que o nosso agricultor sabe produzir e não só produzir a cana, mas também fazer o álcool. Infelizmente, o biodiesel, que era do agronegócio, o agronegócio, o agronegócio sempre produziu os grandes, produziu soja, produziu oleaginosa, e aí foi para a agricultura que não tinha essa história da produção de oleaginosa. Mas é um ponto, e tem projeto de lei nosso, nós criamos a política estadual das microdestilarias, estamos avançando com a política nacional das microdestilarias, e acho que é um dos caminhos também de empoderar a classe trabalhadora, classe trabalhadora. Mas é reafirmar, acho que a gente sai daqui com essa disposição de como criar condições, apoio popular para reverter algumas legislações, que eu acho que é propostas que vêm aqui em forma de requerimento até o fim dessa audiência. E barrar, do jeito que conseguiu barrar um pouco as plataformas, melhor, as vendas das plantas de fertilizantes, por causa dos ruralistas, então, como que a gente ganhar mais força para barrar esses processos de privatizações em cursos? Petrobras, algumas plataformas que já foi a leilão, própria parte da Petrobras, o Reifino, o Reifino, a Eletrobras, que já está em uma fase avançada, os Correios, as agências do INSS, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Brasil, várias agências já foram fechadas, foram fechadas, ou seja, essas dá prejuízo. Ou seja, eu não entendo também o papel social das empresas e, sobretudo, em relação ao papel estratégico da Petrobras em relação ao preço, ao controle, de fato, do próprio mercado. Então, estamos juntos nessa luta. Parabéns aos deputados pela iniciativa e a vocês por terem tirado também esse tempo para o diálogo e fortalecer a luta. Conte conosco. Muito obrigado, Padre João. Nós acompanhamos o seu trabalho naquela casa e, diante de tantas lutas, nós estamos vendo agora e já tomamos pé nessa casa também, deputado Rogério. A gente já começa a ver por aí deputado falando do termo pejorativo que é agrotóxico. Então, já tem deputado falando aí que é pejorativo, chamar... Defensivo fitossanitário que está na lei. Defensivo fitossanitário. É proibido você falar agrotóxico, sobretudo veneno. Então, isso é veneno mesmo, veneno mesmo. A gente sabe a luta que o senhor está acompanhando lá em Brasília. Parabéns por essa luta. Eu passo a fala agora a Jairo Nogueira, diretor do Cinti Eletro. Oi. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras petroleiros que estão aqui no segundo dia de greve. Primeiro? Primeiro dia de greve. Porque começou ontem a minha noite, não é? Primeiro dia de greve dos companheiros petroleiros e companheiras, no momento que está o grande debate da questão dos combustíveis. Então, foi feito aqui um bom debate pelos companheiros, pelo GES, o João também é economista, e os companheiros do Cinti Petro, sobre essa política equivocada que está colocada pelo Pedro Parente e pelo Michel Temer da política de preços do combustível. que aí fica esse fantasma de discutir só imposto, sendo que não vai adiantar nada, você vai diminuir o imposto, mas a gasolina vai chegar a 10 reais daqui a pouco, porque a política deles de preços vai provocar isso. Então, não vai resolver a vida do povo brasileiro a gente mexer só com o imposto que alguns estão colocando e deixar essa política de preços colocada pelo governo federal desse jeito. Eu também sou do ramo de energia, só que de energia elétrica, sou funcionário da CEMIG, a gente está junto com os petroleiros na plataforma camponesa e operária sobre energia elétrica, então já tem alguns anos que a gente debate um projeto de energia popular para o Brasil, e o que os meninos falaram que é verdade, tem mais de dois anos que os petroleiros estão alertando que essa política de preço ia estrangular o Brasil na questão dos combustíveis. Vou falar um pouco também da energia elétrica, porque é a mesma política colocada lá para a gente. O Temer está tentando vender o sistema Eletrobras, que durante o governo Lula a gente tentou transformar o sistema Eletrobras em uma Petrobras, ser um projeto igual a Petrobras, a gente ser, inclusive, operador único no Brasil, porque é questão de soberania nacional, questão da energia elétrica também. E agora o governo Temer quer vender. Ele está falando em vender, compreendido, mais de 300 usinas em todo o Brasil, usinas hidráulicas. Ele está falando em vender furnas aqui em Minas Gerais. Ele está falando em vender Itaipu. Só para a gente ter a noção da dimensão do que eles estão falando em vender. Eles estão falando em vender sete distribuidoras de energia que estão na Amazônia. Então, as pessoas que comprarem as nossas usinas terão acesso à energia barata, que é a energia hidráulica, terão acesso aos rios e terão acesso à Amazônia através das distribuidoras de energia. Então, além dessa questão de mexer com a soberania da energia elétrica, no projeto que foi barrado agora a MP 874 do governo Temer, dentro da MP, além da autorização da venda da Eletrobras, permitia a compra por estrangeiros de terras brasileiras. Olha só que confusão que eles estavam arrumando. Eu vendo as companhias de energia e autorizo a compra por estrangeiros das terras brasileiras lá na Amazônia. Então, está todo desenhado esse projeto através do golpe. Está colocada aí a questão da nossa soberania na questão do petróleo e da energia elétrica. E por que está sendo providencial essa greve agora dos petroleiros? Porque está levantando o debate dessa política e da real necessidade do povo brasileiro que não consegue viver mais hoje sem os derivados do petróleo e sem a energia elétrica. Vocês imaginem o que está acontecendo hoje no Brasil por conta da greve dos caminhoneiros que provocou esse debate, da falta, porque falta gasolina no poço, mas pode faltar até água. Porque a Copasa divulgou que se continuar o bloqueio, não tiver combustível, os caminhões não chegarem, não chega o produto químico para poder limpar lá, poder purificar a água e poder distribuir para a população. falta inclusive água, então é uma cadeia muito grande essa cadeia. Para você deixar, e aí o governo não está brincando, para você entregar para o setor privado. Cooperada, imagina só, setor todo de petróleo privatizado e todo o setor de energia elétrica privatizado. Aí vocês imaginem uma semana de lockout. Lockout é quando o empresário para a produção para ele ganhar um benefício em cima. Vocês imaginem uma semana tudo privatizado no Brasil, eles falam eu não entrego mais o petróleo, eu não entrego mais energia elétrica enquanto não chegar no preço que eu quero. Isso para quem está em casa ouvindo a gente pensar um pouco. Já pensou? Do que você está vivendo agora por falta de combustível, viver também por falta de combustível e de energia elétrica junto? Então, quando a gente fala de soberania, nós estamos falando disso. Isso não pode ser entregue na mão do setor privado de forma alguma. Isso tem que ficar na mão do Estado, por isso nós temos que discutir a restatização do sistema eletro-brasileiro e do sistema de petróleo para um Estado responsável controlar essas questões que são de cunho social. Ninguém mais vive hoje sem energia elétrica e sem petróleo, gente. Por isso essa disputa tão grande de passar para o setor privado isso. Acabamos de perder agora quatro usinas aqui em Minas Gerais, que são concessão do governo federal. Não tem nada a ver com o governo de Minas. O governo federal colocou à venda, setores estrangeiros compraram. Os chineses compraram a usina de São Simão lá no Triângulo Mineiro. E a usina funciona da seguinte forma, você pega uma grande margem de um rio, um rio muito grande, que é o Rio Grande lá, você represa ele, aí aquela pressão da água vai bater na turbina, a turbina vai girar, ali no atrito você gera energia. É isso, é básico, é isso. Você constrói aquele paredão que vai durar 200 anos. as turbinas lá se dá manutenção a cada 20, 30 anos. Então, é uma coisa muito barata. Mas eu preciso do rio, senão não produzo energia. Os chineses compraram, e agora o que eles estão discutindo no tal de tornar a questão da energia elétrica um processo internacional igual ao do petróleo? Espera aí, se aquele rio me gera energia, quantos litros de água eu preciso para gerar um mega de energia, que é o que é produzido lá na usina. Na nossa conta de luz vem quilowatt, lá na usina é mega. Então, os caras já estão pensando nisso. Se eu preciso de mil litros para produzir um mega de energia, e um mega de energia vale mil reais, então, cada litro de água daquele rio me vale um real. Então, aquele rio é meu. Aquele rio é meu. Eu não comprei só usina para ficar lá sem o rio. E é isso, o João tem uma terrinha lá, o pai dele tem uma terrinha na beira do rio. Vai tirar 10 litros de água para poder fazer uma comida. Ele fala, espera aí, João, não, 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 não. 10 litros de água vale a ideia real, camarada. Eu preciso dessa água para produzir energia. Ou eu cerco todo o rio, não deixo ninguém ter acesso a ele, ou eu vou cobrar por essa água. Olha o que os caras estão vendendo, gente. Além da soberania e da energia, estão vendendo nos nossos rios. E sabe quanto custa produzir energia lá na usina, lá de São Simão? 13 reais. Sabe quanto eles estão vendendo num contrato da privatização? 140 o megawatt. hoje a família brasileira mineira paga em média 150 reais uma família com quatro pessoas e energia elétrica em casa. Ela poderia estar pagando 13 reais. 13. Quanto poderia estar pagando uma família, Felipe e Ancel, aqui de gasolina, se fosse todo estatizado a Petrobras, se fosse esse processo de refino, todo feito daqui com o petróleo sendo todo retirado daqui? 1 real? 1,50? 1 litro de gasolina? 1,50 ou 1,70? Não é isso? Hoje nós estamos pagando 5 contos em 1 litro de gasolina. Nós poderíamos estar pagando entre 1,50 e 1,70, gente. Nós poderíamos estar pagando entre 15 e 20 reais para uma família com quatro pessoas e ter energia elétrica em casa. E eu não vou me atrever aqui a perguntar quem tem gato em casa aqui, não. Mas não precisaria nem das pessoas fazerem o gato, que é uma coisa ilegal e perigosa. as pessoas teriam condições de pagar a energia elétrica em casa, teriam condições de pôr gasolina no seu carro sem precisar fazer nada de errado. Se a gente tivesse um processo de estatizar o que está aí colocado. Então o debate é muito rico nesse sentido. De agora, da gente conseguir furar essa bolha que o Felipe falou, de conseguir da sociedade pensar um pouco nisso. Porque a grande mídia não quer pensar nisso, porque tem outros interesses de outros grupos que não é um interesse de ser tudo estatizado aqui no Brasil, petróleo e energia, por exemplo, energia elétrica, você ter um preço compatível para o povo brasileiro, aí eles começam a discutir o imposto. Mas não discutem o imposto do Bonner da última lancha que ele comprou. Quem não paga imposto, ele não paga IPVA sobre a lancha dele. Isso eles não querem discutir. E nem discutir o dinheiro que vai para os acionistas. Porque o processo que está na Petrobras é muito parecido com o que está aqui, gente. Olha só, a CEMIG aqui em Minas Gerais, ela ficou de 2002 a 2013, 2014, sem ter lucro. Vocês vão falar que é mentira minha, não é? Porque a CEMIG teve, em média, nesse período, 12 bilhões de lucro. Mas não ficou um real aqui em Minas Gerais. Todo lucro que a CEMIG teve foi para acionistas. Na sua maioria, estrangeiros. Então, a CEMIG não teve lucro nesse período. Eles quebraram a CEMIG. A CEMIG está endividada nesse momento. Porque todo lucro que até foi para acionistas. Eles estão fazendo o mesmo com a Petrobras agora. A Petrobras teve um grande lucro agora no primeiro trimestre, não teve? Ficou algum real aqui no Brasil desse lucro? Todo para acionista. Então, o processo é o mesmo. É a entrega da nossa soberania para fora. E um debate que a gente precisa fazer, se estatizar tudo, Petrobras e energia elétrica, não precisam ter lucro, não. Não há necessidade de lucro. Tudo que ela arrecadar pode ser investido na sociedade, ainda com preços módicos para a sociedade brasileira. Então, o debate, gente, é muito nesse sentido. A gente tem que conseguir fazer esse debate com a população, que a população está sendo roubada pelo governo Temer, com o Parente. Vocês têm o Pedro Parente, nós temos o Moreira Franco na energia. Olha só, gente. Olha só. Aí você vai pegar o histórico desses caras, eles estavam lá na década de 90, no governo PSDB, que vendeu tudo. E quem está, depois do golpe, quem é que assumiu junto com o PMDB? O PSDB. Com a mesma equipe econômica. Então, são as mesmas pessoas que falavam da solução lá na década de 90, que não teve solução nenhuma, quebraram o Brasil. Em 2001, teve um apagão da energia elétrica por incompetência deles. quebraram o Brasil nesse sentido, tentaram vender a Petrobras e não conseguiram por resistência dos petroleiros na época, em 1995. Mas acabaram com o setor de telefonia no Brasil, venderam o Vale do Rio Doce, venderam os Minas, venderam todos os bancos estatais. E o que melhorou na nossa vida? Entregou, na verdade, essa entregou. E o que melhorou nas nossas vidas hoje? a gente paga a telefonia mais cara do mundo com um dos piores serviços de internet que tem no mundo. Falaram que iam vender os bancos, entregar os bancos estatais, que o mercado ia se regular, não é, Carlin? Que a disputa entre eles e as tarifas bancárias iam cair. Caiu, gente, a tarifa bancária? O Itaú, o Bradesco. O povo brasileiro foi enganado naquela época e eles querem enganar de novo o povo brasileiro. Então, parabéns aos petroleiros por ter puxado essa greve, para a gente alimentar esse debate e é o que vocês estão colocando, a gente quer trabalhar. A gente quer as refinarias trabalhando 100%, a gente quer discutir com o povo brasileiro qual que é a política de preço ideal e qual que é o preço ideal para o povo brasileiro pagar sobre o combustível que é todo produzido aqui. Não temos nenhuma dependência para nós, tanto faz a variação do dólar lá fora, se todo o petróleo é produzido aqui no Brasil, que foi mostrado aqui no gráfico, e a gente consegue refinar todo esse petróleo, a gente conseguiria viver uma outra realidade aqui no Brasil. E ainda sobra para poder vender, não poderia viver uma outra realidade aqui no Brasil sem se preocupar com o que está acontecendo lá fora, mas é o que provocou o golpe no Brasil, é os Estados Unidos tentando se apoderar desse petróleo, que eles consomem 70% da energia produzida no mundo, e eles têm interesse no que está colocado aqui, e a energia elétrica faz parte desse processo também. Então, esse debate é muito importante para a sociedade. Então, parabéns aos petroleiros, que a sociedade entenda o que está acontecendo, quem está lá hoje na fila do posto de gasolina está cometendo um grande equívoco, está lá na fila para pagar R$ 5,50, R$ 6,00 em um litro de gasolina. sendo que, se tivesse um processo no debate maior, eu podia estar pagando R$ 1,50. Não precisava estar pagando energia elétrica tão cara igual nós estamos pagando hoje no Brasil. E, por esse motivo, só para dar um informe aqui, para terminar a minha fala, muito seguindo a linha dos companheiros petroleiros, nós da CEMIG, aqui em Minas Gerais, vamos entrar em greve na terça-feira, dia 5. Além de estar apoiando a questão dos petroleiros, a gente está trazendo um debate para a sociedade do que significa energia elétrica no Brasil, do qual potencial que nós temos de produção de energia elétrica, que a gente não deveria estar pagando o que nós estamos pagando em energia elétrica hoje. Poderia ser uma energia elétrica com muito mais qualidade do que nós temos hoje e muito mais barata. Então, é um debate para a gente poder estar voltando aí com a sociedade, tem eleição esse ano, a gente precisa ter o compromisso com isso de mudar a realidade do povo brasileiro, de construir um novo futuro para a nossa nação e passa pela questão da energia. Então, companheiros petroleiros e companheiras petroleiras, parabéns pela iniciativa da greve, parabéns pelo que está sendo feito e aí está muito ligado também aos metroviários, viu, gente? Os companheiros do metrô e as companheiras do metrô estão fazendo uma greve na questão da prestação de serviços do metrô, que é deficitária aqui em Belo Horizonte, e foram os metroviários que conseguiram barrar o reajuste da tarifa do metrô, que ia pular de 180 para 3,40. E eles conseguiram fazer esse processo. Então, a gente tem que conversar com a sociedade, a gente fica essa palhaçada em dizer, eu não quero bandeira, eu não quero sindicato no meio, mas quem está dentro do setor e é o sindicato que está lá apoiando, quem está dentro do setor consegue fazer esse debate. que quem consegue fazer o debate com a gasolina a 1,50 é o petroleiro. Quem consegue fazer o debate de uma tarifa de energia a 20, 25 reais para uma família aqui em Minas Gerais são os funcionários da CEMIG. Quem consegue fazer o debate que não precisa ter o reajuste do metrô, igual eles estavam colocando, são os metroviários. Então, a gente tem que dar importância a isso e a gente está aí para ajudar a sociedade brasileira a passar por esse momento que a gente consiga reverter isso. Então, parabéns, companheiros petroleiros. E, dia 5, contamos com vocês para o apoio para a greve da CEMIG para a gente poder fazer um grande debate na sociedade brasileira. Parabéns a todos. Muito obrigado, Jairo. Passo a fala agora a Beatriz da Silva Serqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores. É? É indeterminada a greve? Meu Deus. Ok. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos nós que estamos aqui há quase três horas de audiência pública. Acho que a Assembleia Legislativa recebe talvez uma das pautas de debate social e da população das mais importantes. Então, quero agradecer Rogério e Jean por acolher mais uma vez o nosso apelo para que esta pauta venha aqui para a Assembleia Legislativa, que é um lugar de importantes debates. Vou fazer um cumprimento coletivo a todos que estão compondo essa mesa, mas quero fazer um cumprimento muito especial aos petroleiros e às petroleiras que estão aqui há quase três horas, depois de fazerem todo o processo de greve no período da manhã lá na refinaria Gabriel Passos. Parabéns para vocês. É uma grande honra. É uma dupla honra estar vestindo este jaleco. Eu assumo compromissos que são ritos pessoais. E eu assumi o compromisso que este jaleco fica comigo durante os três dias da greve de vocês. Então, só vou mudar. Não é que eu só vou mudar de roupa no sábado, mas eu vou mudar e o jaleco vai continuar. Eu vou tomar banho, tudo certinho, mas este jaleco continua comigo. E é uma dupla honra. É uma dupla honra porque é a Petrobras e a Petrobras é nossa e a gente tem que voltar a fazer essa disputa na sociedade. E a honra desse jaleco simbolizar a luta tão estratégica, tão combativa que vocês estão fazendo agora. Então, só tiro esse jaleco no sábado. Vamos começar o nosso Congresso da Educação. Amanhã estarei com o jaleco na abertura com quase 3 mil trabalhadores e trabalhadoras em educação que estarão aqui em Belo Horizonte. Quero dizer para vocês que nós não andamos sozinhos. Então, estão aqui nessa audiência os sindicatos cutistas em apoio, em solidariedade a essa importante luta. Então, gostaria de citar a presença do Sindifes através da sua coordenadora-geral, a Cristina Deupapa, o Sindibel, companheira Cleide Betão estão aqui, o Sindieletro, que também está na mesa e vários companheiros estão aqui conosco, o Sindiute Minas Gerais, vários trabalhadores em educação estão aqui nessa audiência, como estiveram de manhã lá na refinaria Gabriel Passos, o Sindimetro, companheira Alda teve que se ausentar, mas vários companheiros metroviários estiveram aqui, o próprio Sindicato dos Economistas, aqui conosco, na mesa, Valquíria, que é presidenta, é presidenta, não é, Valquíria? É presidenta, eu gosto de falar presidenta, do Sindicato também está aqui conosco, eu acho que dos sindicatos e eu falei todo mundo, o Simpro está aqui presente conosco também, então, nós não andamos sozinhos, quero dizer para vocês, então, dos nossos sindicatos que estão aqui fazendo esse processo coletivo. Quero, rapidamente, trazer seis pontos, porque eu acho que o debate de conteúdo foi muito bem feito, essa audiência, ela foi muito pedagógica, tanto pela forma didática, que os petroleiros estão explicando à população o que está acontecendo, isso que a fala do Diese, ela foi fundamental, junto com a fala do Sindicato dos Economistas, porque nos traz elementos, discursos fáceis, gritados, não explicam a realidade, então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência e atenção, os grupos de WhatsApp estão servindo para isso, para tornar tudo intolerante, eu quero ter oportunidade de cobrar agora, somos todos petroleiros, porque foi muito fácil fazer o discurso, somos todos caminhoneiros num processo de extrema complexidade e a greve estratégica, agora nós temos que colocar em todos os grupos de WhatsApp, somos todos petroleiros, somos todos, toda a classe trabalhadora em todas as lutas que ela faz, e essa greve é uma greve estratégica. Eu dizia aos petroleiros hoje de manhã que, para o bem ou para o mal, eu já tenho uma certa caminhada de greve, e tem greves que são conjunturais, acho que para o bem, não é, João? Greves são sempre para o bem do povo, por isso que esse trem de greve com intervenção militar tem uma contradição, depois a gente conversa sobre isso. Mas existem greves que são conjunturais, que fazem aquela luta ali específica, imediata e local e justa, evidentemente, e existem greves que elas visualizam e os seus reflexos são de longo prazo, e que, portanto, é uma greve que interfere no futuro, não só de uma categoria profissional, mas em tudo o que aquela luta está representando. Essa greve dos petroleiros é isso, é uma greve estrutural, é uma luta que delonga a visão de futuro e de disputa de qual futuro que nós queremos. O primeiro futuro diz respeito à própria categoria, eu acho que é preciso um debate franco com os que estão em greve, com a pequena, pequeniníssima, parcela que não aderiu à greve. É uma categoria que acabará com este projeto todo que está sendo explicado, é uma categoria que acabará, porque na privatização não nos cabe. Nós seremos expulsos por políticas de valorização à demissão voluntária, por ausências de concurso público, por precarização através da terceirização, por processos que vão... É possível, é possível nos expulsar dos nossos postos de trabalho. Então, é uma greve que luta pelo direito de existir enquanto as diversas profissões que estão ligadas e os petroleiros enquanto petroleiros. Então, tem uma questão muito concreta. E é preciso discutir isso, é preciso ter a tranquilidade de discutir isso. Nós estamos discutindo o futuro enquanto categoria, porque nós corremos o risco de não existir como categoria... Nós, eu já estou petroleira, nós enquanto categoria de não existir. Então, existe uma questão muito concreta e que é muito legítima, portanto, essa luta que é uma luta de resistência. Tem greves que avançam em direitos, tem greves que são de resistência. Golpes de Estado, golpes parlamentares, como nós estamos vivendo, nos impõem greves de resistência. Quem não entender isso, depois que perdeu tudo, vai ser tarde demais para reagir. Não é o caso dos petroleiros. Então, essa característica da greve do ponto de vista de categoria. E é uma greve do ponto de vista de classe, porque a greve dos caminhoneiros, eu queria entrar rapidamente nessa complexidade, ela teve de tudo, teve uma composição muito plural, mas ela conseguiu tocar, eu vou ser bem objetiva, ela conseguiu tocar o coração do povo, porque está discutindo o que o povo está pagando de gás. foi a primeira que conseguiu discutir isso de forma muito concreta. As pessoas viram alguém, de alguma forma, denunciando que aquele preço não estava certo. O problema é que, na disputa dessa pauta, porque tudo está em disputa, o mundo está em disputa, nessa disputa de pauta, o empresariado conseguiu rapidamente focar no imposto, focar de que o problema era um problema que irremediava enquanto política de governo, então, não se tratava de uma escolha e reduziu enormemente, tentando impedir que a população compreenda que o preço do gás, da gasolina e do diesel que ela paga hoje está completamente vinculado à política da Petrobras. Então, teve um bloqueio proposital das pessoas não entenderem esse processo, tanto é, gente, que a gente viu coisas bizarras, por falar em coisas bizarras, a gente viu um cartaz defendendo apoio os caminhoneiros menos Estado. Não funcionou. Ou, então, apoio a greve e intervenção militar. Também não funcionou, porque a primeira tarefa de uma intervenção militar é acabar com a greve. Então, estou contando para quem ainda não sabe. A primeira tarefa de uma intervenção militar é acabar com a greve. Não é possível greves no momento de uma intervenção militar. Acabam de várias formas. Acabam prendendo, acabam matando, acabam torturando, acabam processando, acabam expulsando do país. Esses são os formatos que as intervenções militares atuam. O povo não se organiza em intervenção militar. Eu não estou explicando para a gente, porque a gente já sabe. Mas, como essa audiência pública é pública, intervenção militar não cabe com nenhuma luta por direitos, nenhuma luta que discuta preço de alguma coisa. Porque a intervenção militar existe exatamente para impedir que qualquer luta social seja feita. E o silenciamento se faz de todas as formas. Da mesma maneira, é uma contradição você dizer apoio os caminhoneiros menos Estado. Porque o que explodiu o movimento é exatamente a questão dos preços. Os preços não estão vinculados à distribuição. Os preços estão vinculados à Petrobras. Nós tivemos uma aula belíssima aqui da Conjuntura Internacional e o Cotidiano da Petrobras que eu não vou repetir. Então, o que nós precisamos discutir neste momento é mais Estado. É mais Estado. porque é mais Estado na sociedade, na economia, é mais Estado presente que vai conseguir modificar o que nós estamos enfrentando. Seja na Petrobras, eu sou professora, seja na educação, seja na saúde, seja na questão do metrô, seja na questão das professoras da educação infantil de Belo Horizonte que estão em greve, seja na questão dos correios, enfim. É mais Estado que resolve qualquer questão que nós tenhamos enfrentando. então, quero dizer um pouco e muito rapidamente considerações sobre essa greve. Eu quero dizer para a sociedade mineira que a gente já aprendeu a fazer a luta e como a gente sabe que o judiciário é um judiciário parcial e que, portanto, multas não nos assustam. Então, a judicialização das nossas lutas não nos assustam. E quero dizer que, embora a judicialização tenha sido feita, Minas Gerais fecha o primeiro dia da greve dos petroleiros com muito êxito, com muito sucesso. É uma greve que atingiu índices históricos de adesão e a multa e a sua judicialização não vai nos acovardar. Nós faremos tudo o que for possível para que, se essa multa vier a ser executada, porque a gente está na luta jurídica, mas, se essa multa vier a ser executada, essa multa é de todos nós. e nós vamos fazer um processo de proteção aos petroleiros e petroleiras em greve. Então, quero deixar esse recado muito bem dado aqui nessa audiência pública. Então, o judiciário não nos amedronta vindo de um judiciário parcial, que toma decisão política no sentido de desqualificar uma luta tão estratégica e importante para a população brasileira. Quero também denunciar a situação de cárcere privado a que vários trabalhadores estão submetidos. Queria entender, Rogério, como é que funciona? Porque, nos últimos dois dias, eu vi Rogério, Padre João e Jean, nossas autoridades presentes. Quero entender, porque, nos últimos dois dias, eu vi o aparato do Estado escoltando tanques de gasolina e atuando na organização dos postos de combustíveis durante esse processo todo. Então, estava lá a presença do Estado, através da polícia militar, atuando nisso. mas a polícia militar não pode atuar numa situação de cárcere privado lá na refinaria Gabriel Passos, das pessoas que estão. A polícia foi chamada, acho que fez um boletim de ocorrência, depois pode ser verificado isso, mas eu achei muito pouco. Eu, como professora, como dirigente sindical, como presidente da CUT, achei muito pouco. Nós estamos ouvindo que tem pessoas passando mal dentro da refinaria, impedidas de sair. e é um impedimento que, inclusive, lhes implica punição, porque já estão lá dentro e não podem sair, e está tudo bem. Então, quer dizer, aí eu vi o Estado cuidando do patrimônio, mas o Estado negligente com direito à vida, porque, nesse caso, me parece direito à vida. Então, como já está aprovado o requerimento, é importantíssimo que a comissão vá rápido à refinaria e tente compreender esse processo, como é que ele se dá das pessoas serem impedidas de sair da refinaria e o sindicato impedido de fazer um processo de diálogo. Depois, os meninos podem explicar isso melhor. Eu queria fazer um debate dos impostos, mas foram muito bem feitos aqui. O debate de imposto é um debate que a gente não gosta de fazer, porque o chega de impostos é um debate fácil, não é, João? É mais fácil falar chega de impostos. Mas, toda vez que eu, professora, repito, chega de impostos, o resultado não vai ser na minha vida, vai ser na vida dos patrões, dos empresários, dos donos das escolas particulares, se eu fosse professora da rede privada. Então, essa lógica de resolver questões retirando impostos, eu até abri meu caderninho aqui da época do debate da reforma da Previdência. Essa discussão de isenção de impostos, essa discussão de desoneração de folha, de renúncias fiscais, é um debate do déficit da Previdência, porque eles foram retirando o dinheiro da Seguridade Social desta forma. Toda vez que fala menos imposto, meu coração dói profundamente, porque é menos dinheiro para a educação, não é, João Hilton? É menos dinheiro para os 25, os 25 se tornam menores, os 12% da saúde se tornam menores. Isso impacta para toda a população que tem o direito aos serviços públicos de qualidade e quando os recursos são vinculados. Então, é um bom debate para ser feito. Se nós vamos discutir impostos, então vamos discutir uma reforma tributária. Agora, é o modelo da Petrobras que precisa ser rediscutido. Por isso que a imprensa cuidou muito de fazer toda a cobertura da greve dos caminhoneiros, mas tem muita reserva para fazer a cobertura da greve de vocês. Vocês sabem que teve uma emissora de TV, inclusive, que pediu para tirar, veja bem, Padre João, pediu para tirar a bandeira da CUT para gravar uma entrevista lá na Refinaria Gabriel Passos. Aí eu fiquei orgulhosíssima de ser presidenta da CUT, porque é quando uma mídia comercial golpista pede para tirar a bandeira, quer dizer que a gente está do lado certo da história. eu queria finalizar dizendo que essa luta é toda nossa porque somos classe. Ela é toda nossa porque, outro dia, nós perdemos algo muito importante. O pré-sal ia para a educação, não é, gente? O pré-sal ia para a saúde. Nós tínhamos uma chance histórica de mudar o patamar de educação pública nesse país, o patamar de saúde pública nesse país. E com que rapidez o projeto do Serra lá no Senado foi rapidamente votado, passou pela Câmara, e os mesmos senadores e deputados depois votaram a isenção até 2040 de todo mundo que vier explorar as nossas riquezas naturais. Os mesmos deputados e senadores. Então, tem alguma coisa muito errada. Com as honrosas exceções como a do padre João, esse Congresso golpista, privatista, não nos representa. É preciso também fazer esse debate. Como explicar um trilhão de isenção de impostos, 17 bilhões de... Perdão, do Fundo Rural, Fundo Rural, a dívida dos latifundiários, mas a Petrobras tem que ter o mercado livre e a privatização como nós estamos enfrentando. Então, para finalizar, eu queria deixar esse registro, porque a sociedade precisa entender uma educação e uma saúde muito melhores e com muito mais dinheiro era possível. Se o dinheiro do petróleo ficasse aqui, se a nossa soberania estivesse sendo defendida por um Congresso nacional entreguista neste momento. Quero finalizar dizendo duas coisas. Primeiro, convidar, nós faremos na sexta-feira, que é o terceiro dia da greve, um ato das categorias em greve e em luta lá na porta da refinaria Gabriel Passos. Vamos colocar algumas milhares de pessoas ali na porta para fazer um grande ato. Não é um ato de apoio. Eu disse hoje de manhã, somos todos nessa greve. Essa greve é nossa, porque essa greve discute problemas concretos do povo brasileiro e essa greve precisa ser assumida por todos nós. Por isso, nós estaremos nesse grande ato às sete e trinta da manhã lá na portaria da refinaria Gabriel Passos. E, de fato, para terminar, sobre intervenções. Eu disse ontem na Praça 7 e vou reforçar aqui. O que nós precisamos é de intervenções como essa, que debatam política, porque não há forma mais... Não há nada mais político do que negar a política. E é isso que eles estão fazendo conosco, porque, quando a gente nega a política, esse conteúdo privatista vai avançando. É hora de conversar. É hora de fazer processos como esse, que eu sei que nós todos, nós todos, porque eu estou me incluindo, estamos de um dia inteiro de mobilização, mas a gente tem que conversar, a gente tem que explicar, porque é esse processo que faz com que as pessoas compreendam que essa luta também é delas. É um processo mais difícil, porque existe conscientização, mas a gente está aqui para fazer isso mesmo, para fazer a luta pelo tempo que for necessário. Então, muito orgulhosa de estar aqui com vocês hoje, de vestir esse jaleco. parabéns aos petroleiros e às petroleiras. E, como eu sou a última a falar, e vocês ficaram gentilmente aqui até a última fala, eu queria terminar, o deputado Jean, se me permite, eu queria terminar de uma forma muito mística, convidando toda essa mesa para se levantar e, em palmas, nós recepcionarmos aqui os nossos petroleiros pela luta que estão fazendo, porque é isso que eles merecem. Eu peço só para vocês terem mais um pouco de paciência, porque agora... Não, não, sim, não, só para pedir, um pouco eles vão pensar que está acabando, agora é a vez da participação do público, tá? É a minha... Palmas, porque eu quero agradecer. É isso que vocês merecem da gente, o nosso respeito, a admiração e palmas, palmas, palmas e palmas pela luta que vocês estão fazendo. Muito obrigado. De luta! De luta! De luta! Agora, a vez da participação do público e, logo depois, as considerações finais. Nós recebemos algumas perguntas aqui também das pessoas que estão assistindo à TV Assembleia em casa. Passo a fala agora. Gente, vamos tentar ser bem resumido, tá? resumir bastante aí, porque a turma está já mais de três horas aqui esperando. A Guilherme da Cunha Andrade e, logo depois, Jonathan. Presidente, enquanto o Guilherme se dirige ao microfone, é só um informe bem rápido, sobre as atividades que nós aprovamos aqui. Uma visita e uma audiência pública. Então, eu já programei aqui como primeiro secretário da mesa, junto com o presidente da comissão, Celinho do Citrocel, ele já autorizou. Então, só para dar para vocês o resultado de como é que será essa visita e audiência pública. Então, a visita está marcada amanhã às 10 horas lá na Regap. Já estão confirmados o deputado Jean Freire, eu, a deputada Marília Campos, nós vamos, pelo menos nós três, com uma comissão de deputados estaduais. Se o deputado Padre João estiver aqui em Belo Horizonte, puder ir também, está convidado para essa audiência pública, para essa visita. Estão chamados, estão convidados também a OAB, através de direitos humanos e o Ministério Público do Trabalho. A ideia nossa é exatamente, Beatriz, verificar esta questão dos trabalhadores que estão dentro da Regap e não podem sair e estão em condições, inclusive de alguns, com problemas já de saúde e nós queremos verificar isso em loco. Então, está marcado para amanhã às 10 horas a visita da comissão mais a Comissão de Direitos Humanos da OAB, e também do Ministério Público do Trabalho, para ver as condições desses trabalhadores que estão, de certa forma, aprisionados dentro da Regap. Rogério, e, além disso, nós estamos com o nome de companheiros, não, de traidores que estão lá dentro ganhando hora extra e eles estão lá dentro. Eles entraram para compor, para fazer a equipe de contingência, eles estão lá dentro sem fazer nada, ganhando hora extra, enquanto os companheiros que estavam trabalhando ontem estão trabalhando. Eles ficam em suspensão esperando para que, se alguém tiver que sair por problema de saúde, saia e eles assumem. Mas, enquanto isso, eles estão lá ganhando dinheiro, ganhando hora extra, sem trabalhar. Então, nós já vamos fazer também, o jurídico do sindicato também já está fazendo uma denúncia ao Ministério Público, nós estamos com os nomes desses traidores traidores da categoria que estão lá dentro e devem estar assistindo a gente. Nós vamos entregar o nome deles para o Ministério Público e isso é corrupção. Eles estão lá dentro ganhando hora extra, enquanto a gente está aqui fora, enquanto nossos companheiros estão aqui fora perdendo dinheiro, perdendo dia de férias, eles estão lá dentro ganhando hora extra sem trabalhar. Então, nós estamos fazendo uma denúncia hoje no Ministério Público da corrupção que eles estão praticando. Já estamos com o nome deles, os nomes completos dos traidores que estão lá dentro. Traidores da categoria, traidores do povo brasileiro, de quem está assistindo a gente. Eu não sei o nome que dá para esses caras, mas esses caras estão traindo a população brasileira. Eu imagino a vergonha da esposa do cidadão que está lá dentro agora traindo essa categoria que está aqui e traindo o povo brasileiro. Então, peço vergonha, peço que você saia daí de dentro ou você vai trabalhar e dá o lugar para o seu companheiro vir embora, seu companheiro que quer vir embora. Pega no trabalho porque você vai ser denunciado por corrupção. Você, junto com a gerência da refinaria. E eu peço, por favor, pessoal, peço licença para eu sair agora porque nós vamos reunir agora a direção da FUP, os três sindicatos virtualmente, para definir o rumo dessa greve. E aí, agora, às 18 horas, eu que vou abrir lá a reunião no sindicato, então eu peço licença para sair. O Felipe vai ficar aqui com vocês. Desculpa por ter que sair agora, ok? Ok. Então, Anselmo, obrigado pela participação. Então, fica marcado, doutor Jean, para amanhã, às 10 horas, a comissão de deputados, mais comissão de direitos humanos da OAB e a comissão e o Ministério Público do Trabalho, que nós estamos entrando em contato. Então, amanhã, 10 horas. E a gente espera que seja recebido e possa fazer a verificação desta denúncia, que é séria, de trabalhadores que não podem sair do local de trabalho impedidos pela direção da empresa. É muito séria a denúncia. Nós vamos levar ao Ministério Público e à Comissão de Direitos Humanos, porque isso pode ser colocado como cárcere privado e a gerência responsável pela questão de direitos humanos terá que responder a isso. Então, esse é o primeiro. E o segundo, que é a audiência pública, fica marcado, então, também, já com o deputado Selim de Citrocel, confirmou, para sexta-feira, 8 horas. Aí nós vamos realizar uma audiência pública da comissão de trabalho na porta da Regap, que é para discutirmos com os trabalhadores lá a questão da greve e um pouco da discussão que nós já fizemos aqui da política de preço. na sexta-feira. Então, amanhã, 10 da manhã, a visita e, na sexta-feira, 8 horas, a audiência pública. Então, confirmados os dois eventos que nós aprovamos o requerimento. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Rogério. Com a fala, Guilherme. Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes. Boa tarde também ao público que nos assiste em casa, por vídeo ou pela internet. Eu sou o Guilherme da Cunha, sou um cidadão mineiro e, vendo a mesa de hoje, eu senti falta do cidadão. Eu vi vários representantes de categorias, eu vi sindicalistas, eu vi membros do poder, mas eu vi muito pouco cidadão de Minas Gerais, cidadão comum. E nós somos 21 milhões de mineiros. E somos 21 milhões de mineiros que, infelizmente, estamos, sim, na fila dos postos de combustível para pagar R$ 5,00 em uma gasolina porque a gente precisa ir trabalhar. E, nesse cenário de que é inevitável que a gente sofra as consequências, a paralisação, é inevitável também que a gente olhe para ela e perceba que muito pouco do que o Estado fizesse teria condições de parar o movimento, seja a greve dos caminhoneiros, seja a greve agora anunciada dos petroleiros. Mas a gente precisa ter um olhar para o futuro, já que essas greves são uma realidade. A gente precisa buscar uma solução para o que vem. E o futuro que a gente enxerga é muito sombrio, porque é um futuro em que, independentemente da política de preços que a Petrobras, comandada pelo Pedro Parente, vem executar, a gasolina vai continuar cara aqui em Minas Gerais. Porque, dentro do preço da gasolina em Minas Gerais, a gente tem mais de 31% de ICMS. E, se adicionarmos os outros tributos, a gente chega a metade do preço da gasolina. E não apenas a gasolina é muito cara, mas todo o resto também é muito caro aqui em Minas Gerais. A energia é cara, os alimentos são caros, itens básicos de consumo são caros, porque todos eles têm um ICMS gigantesco embutido no preço. E vai continuar sendo dessa maneira, infelizmente, porque o nosso Estado é deficitário, porque não tem responsabilidade fiscal. O nosso governo, ele precisa raspar cada centavo do bolso do cidadão para poder, no fim do ano, ainda estar com as contas no vermelho, ainda atrasar salário de funcionalismo, ainda parcelar décimo terceiro. E se estamos aqui na Assembleia hoje, eu quero acreditar que é porque os senhores deputados querem ouvir a população e querem ser parte de uma solução para esse problema. Então, o que eu peço para esses deputados, senhores, é que nos ajudem fazendo com que a nossa Assembleia deixe de ser a mais cara do Brasil, porque hoje esse é o poder legislativo mais caro dentre todos os Estados. A Assembleia gasta demais, são mais de 2.600 funcionários comissionados. Ela tem um orçamento que equivale ao da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. A FEMIG cuida de 20 hospitais em Minas Gerais. O que a Assembleia está fazendo por nós? Óbvio que a Assembleia nos dá espaço e nos dá voz, mas na maior parte do tempo que a gente vê ela trabalhando para fazer projeto de lei que ela dá título de utilidade pública. 65% das leis aprovadas no ano passado tratavam de título de utilidade pública. A gente não pode continuar tendo um legislativo perdulário dessa maneira. Um legislativo que gasta tanto tempo discutindo títulos, mas que deixa de fazer a fiscalização básica do poder executivo. Um legislativo que aprovou um projeto de lei orçamentária que tinha um rombo de 8 bilhões. Era um projeto fantasia que desde o início a gente sabia que não podia ser executado. Porque não pode ter um orçamento que vai ficar devendo 8 bilhões ao final. Para concluir, por gentileza, é um projeto que já na origem ele violava a lei de responsabilidade fiscal, então se ele fosse executado teria consequências de responsabilidade fiscal para o governador. A gente tem hoje a terceira gasolina mais cara do Brasil. A gente tem o segundo ICMS mais alto. A gente tem a Assembleia mais cara. O que eu conclamo, senhores, e peço a educação e a gentileza daqueles que estão aqui presentes, o que eu conclamo é que da mesma maneira que fizemos os requerimentos destinados a analisar as questões da greve, a gente também possa ir além da discussão das políticas econômicas do Michel Temer, a gente possa ir além dessa discussão da macroeconomia de Brasília e dar o exemplo aqui, em casa, na Assembleia, aprovando um requerimento para a redução da verba de gabinete que é de mais de R$ 100 mil por deputado e para que a gente possa gerar uma economia que permita, sim, uma redução dos tributos e um ataque menor ao bolso de nós mineiros. Muito obrigado. Com a fala, Jonathan. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os trabalhadores em luta. Eu sou do Partido da Causa Operária de Belo Horizonte, estou acompanhado por mais duas companheiras e, em primeiro lugar, é diretamente para a CUT. Lula livre, hein? Lula livre! Derrotar os golpistas! Sou mineiro, sou cidadão mineiro também. Está representada aqui, está representada. Isto. e o cidadão mineiro, que é Lula livre e fora os golpistas! Fora os golpistas! Então, a minha fala inicial é para a CUT e para as categorias em luta, que são as categorias hoje mais avançadas. A gente tem que disputar, sim, a consciência dos outros trabalhadores, da população de um modo geral, porque a população fica refém de uma mídia golpista 24 horas, enquanto distorcem a realidade, enquanto colocam a população contra os trabalhadores. Então, a gente tem que disputar a consciência dessa população de um modo geral. A gente tem que caminhar para a greve geral, que não é só uma greve econômica, é uma greve política também, porque essa ideia de que sem bandeira, sem partido, que não faz política, isso é argumento da direita, da direita golpista, da direita fascista. Então, sim, a gente tem que construir a greve geral para defender o projeto de Brasil que foi interrompido, o projeto de Brasil soberano, o projeto de Brasil onde o filho do pobre estudava, se alimentava, onde a população tinha direito de ser feliz. Então, eu chamo a CUT a construir a greve geral junto com essas categorias avançadas que estão aqui. e isso... Não, temos que avançar, avançar, e, dentre as pautas de luta da greve geral, a liberdade para o presidente Lula, a liberdade para o companheiro Disseu, que estão sendo perseguidos pelos golpistas. A nossa luta é muito maior do que eleições, ela é muito maior, mas a gente também tem que lutar nessa trincheira. e a eleição sem Lula é golpe, é isso que eles estão fazendo. Estão tirando o couro do povo brasileiro, gente nas periferias cozinhando com graveto, com material tóxico, porque não tem condição de comprar gás. Então, o segundo ponto da minha intervenção, nós trouxemos o material para distribuir para vocês, que é o material de luta contra o golpe, dos comitês de luta contra o golpe. Isso, isso. Então, a gente tem que disseminar essa luta, levar para todos os cantos, para as periferias, para os bairros proletários, operários, e vencer a imprensa golpista, que está distorcendo tudo. Então, eu peço a gentileza que, ao final, peguem conosco esse material para vocês poderem disseminar por aí. E, por fim, acho que é uma palavra de ordem importantíssima, que ela faz uma síntese desse momento histórico, que é Lula ou nada? 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 Lula livre, companheiros! Lula livre! Com a fala, Marcelo Correia. Dois minutos, Marcelo. Boa noite para todos. Meu nome é Marcelo Correia, eu sou diretor do Cinde Eletro. Em 2001, o Jair lembrou aqui, nós estivemos também no centro de um debate sobre a questão do apagão de energia elétrica na época. O parente é o mesmo, o mesmo Pedro Parente, que provocou o apagão da energia elétrica, provoca agora o apagão dos combustíveis. E, em cima da mesma teoria, do neoliberalismo e do ataque às nossas empresas. Então, essa primeira coincidência de ter um parente nas duas vezes, ele conseguiu fazer dois apagões, o cara é difícil. Dizer que agora, nós, eletricitários, nós tivemos uma pontinha de orgulho por ter ajudado a esclarecer a sociedade e a derrotar o liberalismo naquela época. Agora, nós contamos e precisamos muito dos petroleiros para que a gente consiga colocar essa história para o povo. E muito me assusta aqui que alguns cidadãos venham do país sendo dilapidados, vendidos, a fome e a miséria voltando, desemprego, tenham coragem de vir aqui para dizer que o problema nosso é um gasto no legislativo, é para esconder aquilo que está acontecendo. E nós vamos precisar, nós todos, trabalhadores, vamos precisar de muito esclarecimento para que a gente não deixe que esses golpistas emplaquem mais essa. Contra o golpe, fora Temer! Viva Lula e Lula livre! Obrigado, Marcelo. Marília e pode se preparar, Ana Cláudia. Boa noite, companheiros. Eu também sou do Partido da Causa Operária e do Comitê de Luta Contra o Golpe, de BH, que, inclusive, é uma iniciativa do Partido da Causa Operária, que está chamando todos os companheiros em luta para se unificarem em favor da luta contra o golpe e da revogação de todas as perdas de direitos, de todas as perdas que o povo brasileiro já teve em favor do golpe. Então, eu queria perguntar, eu vim aqui para perguntar para vocês, para todos que estão em luta e para todos que pretendem entrar em luta, qual é a proposta que vocês têm para lidar com a falta de segurança que tem crescido sobre as pessoas que estão em luta nesse país. A gente sabe que a intervenção militar é uma realidade no Brasil e que, cada vez mais, está se construindo uma situação de negritude para quem luta e para os dirigentes, para quem está nas ruas. Ontem mesmo, a gente estava nas ruas e a gente teve a situação ruim de ser praticamente atacado por 70 fascistas que chegaram para tirar a gente da luta. Então, eu queria saber o que vocês, o que todo mundo está pensando sobre isso, sobre a necessidade de fazer uma alta proteção dos movimentos e tudo mais. Muito obrigada. Boa noite. Ana Cláudia. E pode preparar Rubens Antônio. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Cláudia. Sou professora da Educação Infantil de Belo Horizonte. O movimento da Educação Infantil esteve hoje na Regap, junto com os petroleiros. Afinal, somos todos petroleiros, somos a favor, claro, dessa greve. É uma greve de todos nós. E eu gostaria de falar aqui um pouquinho com todos os trabalhadores que estão aqui sobre a realidade que a Educação Infantil está vivendo nessa cidade. Estamos em greve há 38 dias já. É uma greve longa, dura, uma greve muito sofrida que as professoras têm passado nessa cidade em função de um prefeito que se elegeu defendendo as professoras de Belo Horizonte, dizendo o quanto nós somos mal remuneradas, sofridas e o quanto nossos salários são miseráveis. Ele disse que nos daria carinho, valorização, remuneração e que nós seríamos verdadeiramente valorizadas e remuneradas dentro de Belo Horizonte. Então, quando fomos até a prefeitura com as nossas crianças pequenas reivindicar a promessa que ele fez de campanha, foi uma das únicas promessas de campanha desse governo quando chegamos lá à porta da prefeitura, o prefeito se negou a nos receber e enviou a tropa de choque com bala de borracha, spray de pimenta, jato de água e nós apanhamos junto com as nossas crianças na porta da PBH porque pedíamos apenas o que o prefeito prometeu inúmeras vezes na televisão. Então, estamos numa greve de 38 dias sem negociação, uma greve em que nossos salários estão cortados, nós não temos mais salários, uma greve que todas as vezes que tentamos negociar com o prefeito, ele disse que essa será a greve mais longa da história porque ele não está nem um pouco interessado em nós e quando ele diz que não está interessado na educação de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ele diz que ele também, ele diz que ele não se interessa pelas crianças, que ele não se interessa pelas famílias, que ele não se interessa pela população de Belo Horizonte. Então, em função disso, nós estamos resistindo diante de todas as ameaças do prefeito que não negociou conosco, apenas nos ameaçou, batendo em nós, tirando os nossos salários e ameaçando tirar direitos que nós conquistamos a duras penas. Para quem não sabe aqui, um professor de educação infantil que tem a mesma carga horária do professor do ensino fundamental e tem o mesmo nível superior com pós-graduação, muitos até com doutorado recebem pouco mais de um salário mínimo, são quase escravos dessa cidade, sendo que as um mês são a vitrine de Belo Horizonte. Nós somos humilhadas, sobrecarregadas, apesar de fazermos um trabalho de excelência dentro dessa cidade. Então, o prefeito tem nos ignorado, estamos acampadas lá há sete dias na porta da prefeitura e ele diz que não está nem aí, que ele não vai negociar, que ele não se importa e que o máximo que ele vai fazer é mandar a tropa de choque para nos tirar de lá, porque ele está incomodado com o acampamento e não está incomodado com as crianças dessa cidade, com as famílias dessa cidade que estão perdendo seus empregos, pois não tem onde deixar as suas crianças para ir trabalhar. E nós estamos todos sendo penalizados. A sociedade de Belo Horizonte está sendo penalizada pela truculência, a violência, a falta de compromisso e responsabilidade desse prefeito. Então, estou aqui junto com vocês, trabalhadores, e peço que vocês também nos apoiem nessa greve que está sendo muito dura e penosa para nós, que nós precisamos de uma negociação, precisamos que esse prefeito machista, violento, truculento, ouça a nossa voz e ouça as famílias de Belo Horizonte. Muito obrigada. Rubens Antônio e o próximo Eugênio. Eugênio Macedo, depois de todos. Companheiros, companheiros, no Sindicato, onde eu sou fundador do PT e da CUT, em 83, teve o Congrati e em 80, o Lula foi preso e teve que se criar o partido para se fortalecer, porque somente os sindicatos não tinham força por bastante. e ele chegou a ser presidente. E ele trouxe a ideia. Como que conseguiu? Conciliar diversas tendências que tinham um pau danado que quebravam todo o Congresso da CUT. Conciliou a inteligência dessas pessoas que traziam para nós das tendências, ideias que ele falou, a ideia não se prende. Trouxe essas ideias para nós e nós garantimos muita coisa aos trabalhadores através dessas ideias juntos. Tem que ser uma greve estratégica. Muito cuidado, porque, de repente, nós estamos jogando aquilo que mais é essencial nós temos na frente e nós sabemos já o que aconteceu com os caminhoneiros. Já nos deu uma brecha de como vencer essa luta. Mas eu estou com vontade de falar o que eu falava lá na CEMIG para os meus companheiros. Companheiros da CEMIG! era desse jeito e o pessoal prestava atenção logo, assustava, e aí a ideia entrava. Então, então, o que eu tenho que dizer para vocês, nunca pode ser eu, nunca, se alguém falar eu fiz isso, eu fiz aquilo, tem que ser nós, tem que ser como Lula falou, nós vamos ser bilhões de Lula. Então, são ideias que vão trazer para nós, estrategicamente vão caminhar com essa greve, vamos ver o que está vindo, nós já sabemos o que está vindo, mas nós vamos formar uma ideia conjunta, nós vamos ter uma base dessas pessoas que estão preparadas para juntar essas ideias e levar o conhecimento dos trabalhadores, como nós vamos fazer isso dosado. Nada se consegue tudo de uma vez, não foi fácil o Lula chegar à presidência, chegar ao Brasil sem ter esses conhecimentos. E o conhecimento dele elevou o Brasil em tudo que fizeram conosco durante os anos todos que esse pessoal estava lá. O Lula cresceu o Brasil, desenvolveu, não só com a inteligência dele, com a inteligência de todos vocês. Quando faziam o Congresso a torna da CUT, em 84, em São Bernardo do Campo. Então, vou dizer para vocês, nós temos que ter uma greve estratégica, não podemos jogar de uma só vez as pessoas para enfrentamento e aí vem o Temer que tem o dinheiro todo que ele tirou do nosso, que são trilhões, não milhões, não, trilhões. Vai comprar linda de futebol, linda comunitário, vai tirar gente nossa do PT que está eleito, que aconteceu comigo quando eu estava até breve. Aconteceu comigo quando eu estava na feirinha do Padre Ortaquio, eu estava com a bandeirinha lá do PT, eu estava com a camisa do PT e um punhado de panfletas se distribuindo. Aí chegou uns dez caras com o presidente da TV, que era candidato a deputado, virou e falou o seguinte, como é que você começou a convencer todo mundo? Quanto é que você ganha para fazer isso? Falei, não, eu ganho pela ideologia, pela ideia. é o que eu faço, porque eu sinto no coração a vontade de fazer. Eu não ganho nada e nunca ganhei, nunca pedi ninguém para o emprego com meus filhos, nunca pedi ninguém para poder me ajudar a isso e aquilo, porque eu me viro, mas a ideia tem que ser essa. Nós não precisamos, como eles são corrompidos, nós precisamos ser corrompidos com nada. Nós temos que acreditar que o Brasil é nosso e onde falar coisa? Se nós fecharmos a fronteira desse país, todo mundo vai vir nessas costas, todo mundo vai pedir a rei para poder entrar aqui dentro do Brasil, porque esse país, tudo o Rio que está aí é ilha. Para concluir, Rubens. O congelamento que está aí não vai existir, então eles estão comprando no Brasil pouquinho a pouquinho e estão entrando aqui dentro, porque os americanos já estão aqui há muito tempo sem usar uma arma, sem usar nada. Muito obrigado a vocês, companheira. Eugênia, a próxima pessoa é a Lucimar. Gente, boa noite, eu acho que já virou boa noite, se não virou, está próximo. Eu queria trazer um elemento aqui desse debate sobre petroleiros, que a gente vê essa discussão sobre privatizar ou não como se o monopólio estivesse no Brasil, não tem monopólio. Não constroem refinarias aqui porque eles querem de graça, querem de presente. As refinarias não têm que ser vendidas, por que eles não vieram durante todos esses anos construir refinarias? Construir usinas? Não vieram. Então, a discussão nossa é muito maior, a nossa briga é muito maior mesmo, que é de entrega do patrimônio, como foi feito com a Vale, como foi feito com tudo. Nós sabemos disso, sabemos que a luta é maior do que essa. E sabemos que petroleiro pode dar até o pontapé inicial, mas não termina esse jogo. Se nos juntar todo mundo, nós não vamos terminar esse jogo. Ou vamos terminar, mas perdendo. e aí, que eu espero, a saída do Anselmo agora, para mim, é uma esperança que essa greve nossa não termine na sexta-feira. Não porque o tempo é curto ou não, porque para derrotar essa política que está colocada aí por parente, nós temos que derrubá-lo. Não porque derrubar o parente vai vir um melhor. É que a gente avisa, se entrar outro com a mesma política, nós vamos derrubar também. E aí, neste caminho, eu também acho que nós temos que fazer a greve geral, sim, o mais rápido possível. Dentro das nossas possibilidades, sabemos que não é fácil unificar o Brasil todo em torno de uma greve geral. E derrubar o Temer, sem medo do que vai acontecer. Porque se entrar outro antes, nós vamos visar para ele, nós vamos te derrubar também. É essa que é a mensagem do trabalhador. A força do trabalhador não é o voto. A força do cidadão é o voto. A do trabalhador é a união e a luta. E é nisso que nós estamos chamando aqui os trabalhadores. Para se unir em torno dessa greve e em torno de uma greve geral muito maior. As professoras municipais trouxeram aqui essa denúncia. Eu acho que a gente tem muito papel nisso, inclusive com o governador do Estado, pedir para ele que controle a polícia no trato com essas pessoas. São professoras, são mulheres, são trabalhadoras que não merecem o que estão recebendo. Merecem respeito. E agora, um pedido ao Rogério e a quem for lá amanhã às 10 horas da manhã que vai investigar essa situação dos trabalhadores. Eu estou com a foto aqui, mas não vou repassar. Depois eu vou mostrar para vocês em particular. A situação lá está crítica, está vergonhosa. O pessoal está sendo tratado como animal. E isso aí nós não podemos deixar. e mais, já avisaram que quem saiu ou que venha sair lá de dentro vai ser punido. Então, quem for lá amanhã, Rogério, com o Ministério Público, já alerte que nós não vamos aceitar punição de nenhum trabalhador que, por questão de saúde, o pessoal não tenha suportado a pressão lá dentro e tenha saído. Muito mais, muito mais que tirar quem está lá dentro é proteger e a greve não pode terminar com a derrota de um companheiro punido porque não suportou a pressão desse vagabundo que está lá dirigindo a Petrobras. Por último, companheiros, só para encerrar, para não tomar mais tempo de vocês, eu acho que a luta contra o Judiciário é uma luta que tem que ser tomada muito maior do que qualquer uma dessas que nós estamos falando aqui até agora. Está certo? Quando a gente fala um companheiro preso injustamente, não é um, não. São milhões de jovens negros favelados que estão presos sem julgamento em primeira instância. Não é que não tem direito a recurso, não. Não tiver julgamento em primeira instância. A luta contra o Judiciário tem que ser muito maior. Não adianta a gente colocar aqui como se fosse uma única situação. O que eu estou colocando é vamos lutar contra essa política secretária de destruir a classe pobre e penalizar, criminalizar o pobre só porque ele é negro e mora na favela. Contra isso nós temos que trazer toda a população também nessa luta. Muito obrigado e vamos continuar. Obrigado, Eugênio. Lucimar e logo após, Laura Moreira. Boa noite, companheiras presentes, aos companheiros. Cumprimento aí a mesa no lutrístico nossos deputados que estão aí comandando, dirigindo aí essa nossa audiência pública. Logicamente, pela sorte talvez ou pela esperteza que foi escrito nosso primeiro orador aqui em aberto ao público, se levássemos bem a sério teríamos que começar totalmente todo de novo o nosso debate porque ele pode ser um cidadão, eu sou um cidadão mineiro da cidade de Três Marias do interior desgastado pelaquela seca naquela época pelas dificuldades consegui me ingressar em empresas como a Semig e posteriormente na Petrobras mas ele me pareceu um cidadão diferente de cidadão e quando é diferente talvez teríamos que trazer novamente o debate para que o companheiro o colega que a democracia me permite dizer isso é por isso que foi da forma que ele diz a entender o processo do proletariado dos excluídos de uma sociedade que é massacrada pelo capital dito isso também cabe aos deputados principalmente me dirijo ao Rogério Correia que disse amanhã da reunião que vai adentrar a refinaria nós temos alguma coisa deputado que é muito difícil das pessoas externa entender o processo do refino e toda aquela questão de segurança que temos lá dentro somos trabalhadores que entramos dentro de uma refinaria de petróleo passamos a portaria para dentro e não temos certeza se vamos sair como foi aquele grande acidente em 1998 e muito dessas pessoas que estavam lá em 98 comandando a empresa estão hoje também nessa gerência da empresa e isso não mudou fiz parte de um setor em que os companheiros muito aqui vejo na minha frente como operadores e que no dia a dia por obrigação por uma determinação da empresa eles fazem parte de uma brigada uma brigada de combate à emergência uma brigada de incêndio e todos os dias o quando e muito pouco treinado que é o pior hoje que já foi melhor treinado naquela época e essa mesma gerência ela ocupa outras sopas de letrinha como SMSSO SMSSI aqui eu quero falar do que está acontecendo e o que sempre aconteceu nesse setor quero fazer essa denúncia esse setor se reúne e coloca uma abrangência de pessoas ali dentro também para ganhar hora extra esperando o que vai acontecer e nesse momento exclui esses operadores que estavam dia a dia fazendo parte da brigada para manter aquele setor na pseudo entre aspas manter a segurança da refinaria e ao mesmo tempo eles não abrem essa mesma contingência para o setor de saúde para o setor aonde que é o SMSO que é o pessoal que cuida da nossa saúde que cuida da saúde do petroleiro que é o setor médico da refinaria e vocês precisam estar presente lá assim amanhã e também fazer parte e investigar e saber como que isso funciona e a gerência é a mesma tem alguma coisa errada estão preocupando com lucro preocupando com tudo menos com a segurança e muito menos com a saúde daqueles que estão ali dentro essa é a denúncia agora quero falar um pouco muito breve pode a hora que tiver de encerrar pode me dar como encerrado que eu concluo tranquilamente mas nós estamos no mato sem cachorro como é dito lá no meu interior mas nós vamos colocar o cachorro para correr meu irmão e esse cachorro chama-se Pedro Parente esse cidadão ele não está ali por Temer apenas ele está pelo imperialismo ele está ali ele manda mais do que o Temer hoje nesse Brasil ele não sai ele recua se for o caso mas não tiram ele e essa greve eu sou um dos sobreviventes da década de 90 da década de 2000 como fomos demitidos eu fui um dos que fui demitido naquela greve de 94 hoje estou falando como petroleiro aposentado e proveito para fazer um chamamento a todos os aposentados da Petrobras vamos ocupar a Petros vamos ocupar a Petros diante do que tem feito conosco que pagamos 30 anos e não devendo nenhuma dívida dessa equalização e eles estão entrando dentro do nosso bolso e acabando com nossa família e precisamos também engrossar dentro dessa nossa luta da Petrobras sobre o nosso direito de saúde os nossos planos de saúde e a qualidade de trabalho que cada trabalhador desses precisa no seu dia a dia para concluir concluindo quero aqui parabenizar esses companheiros e dizer mais essas nossas essa nossa atitude que teve aqui hoje do deputado Rogério Correia e do Sindipetro Minas nós temos que adentrar adentro das escolas adentrar nas ruas de Belo Horizonte do estado de Minas Gerais e fazer entender o que é que está acontecendo com o preço da gasolina e isso só dentro das escolas conversando com alunos e pais e toda a sociedade que nós vamos conseguir e fazer essa galera entender o povo brasileiro entender o tanto que esse golpe tem nos feito mal muito obrigado Laura Moreira depois da Laura Marcelo pena que eles foram embora queria que eles ouvissem minha fala mas né vamos lá vamos lá boa noite meu nome é Laura eu sou presidenta da Ames BH que é a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas e primeiro eu gostaria de dizer que essa mesa me representa bastante assim todos esses cidadãos mineiros estão na mesa me representam bastante e é o seguinte a gente está aqui hoje para fortalecer a denúncia contra essa política que vem sendo adotada assim que é uma política entreguista que coloca na mão de empresas internacionais o nosso petróleo assim é uma política neoliberal que vem sendo adotada agora que para além de ser responsável pelo aumento dos combustíveis que é um absurdo também coloca a história de fundação da Petrobras toda no lixo coloca a representação coloca a soberania nacional toda no lixo junto com a história de fundação da Petrobras porque essa empresa ela foi fundada a partir de muita manifestação de muita resistência do povo da juventude e aí alguém alguém na mesa falou sobre a questão dessa política ser responsável por tirar mais de um trilhão de reais do povo que poderia estar sendo investido em educação em saúde nas áreas públicas isso causa uma reflexão para a gente do movimento estudantil que o desmonte da Petrobras anda de mãos dadas com o desmonte da educação pública do nosso país porque o dinheiro que está sendo colocado hoje a serviço do imperialismo americano poderia estar sendo invertido na educação pública do nosso país então isso significa que mais jovens vão sair da escola significa que mais jovens vão ter que ficar à mercê do emprego informal significa que as nossas escolas as nossas universidades públicas vão ficar ainda mais sucateadas e é por isso que a gente acha que nesse momento agora mais que nunca é necessário a gente se unificar a gente fortalecer a unidade de ação nas manifestações nas greves gerais nas greves que os setores vêm conduzindo agora é necessário a gente fortalecer a unidade de voz com as nossas palavras de ordem eu acho que uma palavra de ordem que a gente não pode deixar de colocar nessa denúncia é que a gente quer uma Petrobras 100% estatal que essa política que vem sendo adotada pelo Temer pelo Pedro Parente que não nos representa é uma política de privilegiar uma minoria de ricos de empresários que nem no nosso país vivem bom no mais era isso que a gente queria colocar e para finalizar eu gostaria de deixar uma saudação aí aos petroleiros aos caminhoneiros aos professores de educação infantil aos metroviários que vem escrevendo mais uma vez na história do nosso país que o povo brasileiro tem sim uma disposição de luta gigantesca a gente se coloca à disposição para mobilizar nossas bases para ajudar nas lutas para a gente conseguir fazer um enfrentamento à altura que está sendo colocado para a gente mas é isso muito obrigada muito obrigado Marcelo Vilela e logo após Rodrigo Lopes um assunto aqui que já foi debatido por alguns aí é que acho que a gente tem que tomar sobre o seguinte o Brasil precisa realizar uma reforma tributária aqui no Brasil muitos se perguntam por que no Brasil tudo é tão caro enquanto de repente nos Estados Unidos e em outros países os produtos são mais baratos por que que de repente alguns brasileiros vão ao exterior para comprar de repente livros CDs eletrodomésticos porque lá são mais baratos que aqui a gente tinha que pensar o seguinte o Brasil a maior parte da carga tributária está sob o imposto indireto que todos nós pagamos 49,1% enquanto em países como Estados Unidos a maior parte da carga tributária em quase todo mundo é assim a maior parte da carga tributária está sobre o imposto sobre as grandes fortunas sobre o patrimônio e sobre a renda nos Estados Unidos por exemplo o imposto sobre a renda chega a mais de 49% mas é aquele negócio com a volta agora com a volta da democracia e do presidente Lula ao governo espero que a gente possa com a gente voltar a discutir esse assunto afinal de contas continuamos na luta sempre na luta obrigado Rodrigo Lopes logo após Marcelo de Agostinho primeiro boa noite a todos eu quero cumprimentar na pessoa do presidente toda a mesa e agradecer primeiro a vocês pela audiência nós recebemos tantos agradecimentos por estarmos aqui mas eu quero agradecer vocês também pela oportunidade por estarem aqui por nos proporcionarem levar para a sociedade um debate que a gente precisa sim de prolongar precisa sim de fazer de forma bem contundente eu quando a gente vem aqui há muito tempo que eu não entro numa casa do povo seja qualquer dos âmbitos do legislativo e aí volto algumas emoções porque realmente aqui é o fórum de debate é o fórum de transformação é o fórum que pode mudar esse país não é o militarismo e não é qualquer outra medida fora da esfera civil a democracia tem que ser priorizada de todas as suas formas e com todas as nossas forças mas a gente vem aqui a essa casa e a gente se sente às vezes pequeno e a gente fica na dúvida como que a gente deve se pronunciar como petroleiro como brasileiro como mineiro como foi dito aqui que não existia cidadão mineiro acho que todos somos eu sou nascido em Belo Horizonte e com muito orgulho criado no norte de Minas sou da Roça e a gente fica nessa dúvida de como como estar aqui e eu queria me permita presidente se eu passar alguns segundos eu quero me ater os dois minutos mas fazer uma reflexão de 200 anos em dois minutos e esse paralelo me lembra muito o que nós estamos vivendo aqui lá no nos anos 20 não do século não dos 1900 mas 1800 a gente tinha a coroa portuguesa voltando que estava aqui voltando para Portugal e levando toda a nossa riqueza os cofres deste país foram totalmente limpos lá no ano de 1828 1929 e isso antes disso nós tivemos por várias vezes acordões que eram feitos da burguesia e dos barões com o rei Dom João que bonachão como era perdoava as dívidas e levava o povo a desgraça em benefício de poucos será que eu estou falando de 1800 nós não temos diferença de lá para cá eu quero trazer uma questão que eu acho que é muito maior do que qualquer uma que nós estamos discutindo aqui porque esse país é expropriado desde a sua fundação e nunca deixou de ser no final dessa reflexão eu quero fazer um pedido só só um pedido porque vocês nos representam nos representam em todas as esferas possíveis da organização civil sindicato poder legislativo estadual federal estou muito feliz de ver o deputado Padre João aqui e então eu tenho eu preciso me levar a vocês esse pedido e esse país é então expropriado desde lá e naquela época curiosamente foi feito um acordo e os impostos foram elevados para que a armada inglesa transportasse algumas das dos nossos commodities porque nós não tínhamos mais barcos a coroa não tinha mais barcos e os impostos foram então aumentados para que a armada inglesa pudesse fazer esse transporte novamente se alguém pensar numa quarta armada andando por aí não é mera coincidência então a questão que eu quero levantar é soberania o Brasil precisa de ser soberano para poder tomar suas próprias decisões e precisamos de representantes em todas as esferas que tem um compromisso visceral com o Brasil e com o povo para que esse Brasil seja realmente soberano até o último instante e assim nós possamos resolver nós os nossos problemas internos não interessa se eu estou usando uma camisa da Petrobras ou se estou sem essa camisa aqui todos somos brasileiros nós precisamos não sou diferente por ser petroleiro a quem me ouve talvez na internet não sou diferente por ser petroleiro de você que é professor de você que é que está trabalhando no campo nós somos brasileiros e precisamos nos unir como brasileiros para fazer um país diferente porque o que eles querem é tirar o nosso país e isso nós não podemos deixar obrigado obrigado Rodrigo Marcelo D'Agostini cumprimentando os deputados Rogério Correia Jean Padre João eu cumprimento todos os companheiros da mesa e do plenário cumprimentando a companheira Beatriz Serqueira eu cumprimento todas as companheiras que participaram da mesa e do plenário eu estou trazendo aqui o abraço da presidenta do sindicato dos músicos mais uma mulher presidenta e dizer que o sindicato dos músicos está solidário firme e determinado em apoiar a luta histórica pela soberania dos trabalhadores e trabalhadoras petroleiras da Petrobras quero dizer que a greve dos caminhoneiros em um primeiro momento despertou dúvidas e incertezas talvez pelo passado histórico do papel das grandes transportadoras no golpe no Chile e recentemente no impeachment mas felizmente depois de dez dias o que se apreende do debate da greve dos caminhoneiros que objetivamente ela está contra a política de preços do governo e essas contradições que eles estão vivendo possibilitam que a classe trabalhadora no seu dia a dia não é fácil é complexo construa a sua unidade porque como foi dito pelo companheiro que me antecedeu se somos todos brasileiros somos antes e acima de tudo trabalhadores e trabalhadoras que tem a possibilidade histórica sem receio de reconstruir a soberania do nosso país e aí companheiras petroleiras e petroleiros a responsabilidade nesse momento de estar alavancando essa unidade é de vocês e eu tenho certeza que o sindicato dos Muzos também se antecipa o apoio à greve dos eletricitários que foi aqui anunciada porque é só através da união da classe trabalhadora no dia a dia é que nós vamos resgatar e colocar aquela frase histórica que tanto nos é cara que a emancipação dos trabalhadores sempre sempre será unicamente obra exclusiva da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores sindicato dos Muzos presente e parabéns ao conteúdo dos debates mas principalmente parabéns aos petroleiros e petroleiros que nesse momento reacendem as esperanças do povo trabalhador do nosso país obrigado obrigado Marcelo nós temos algumas perguntas do público eu vou fazer a leitura aqui uma pergunta é o deputado Léo Portela que não está presente que a pergunta questiona a participação da bancada a nível federal a bancada deles a nível federal que depois era a Dilma e colocaram o tema que nomeou o parente que executou a ponte para o abismo a Karine quem faz a pergunta é a Deca a Karine coloca boa tarde será que alguém do Sindipetro sabe reexplicar porque as refinarias estão trabalhando a 60 a 70% de sua capacidade isso é verdade qual a explicação da Petrobras para fazer isso e importar material refinado Patrícia Pereira de Contagem boa tarde a todos sou professora da rede estadual de saúde os participantes dessa audiência partindo do pressuposto de que a alta dos preços do petróleo e derivados é a ponta de um projeto de país que precisa ser debatido perguntamos como podem os trabalhadores pagarem pela entrega da Petrobras ao capital internacional como podemos pagar 120 reais no gás de cozinha Leandro de Belo Horizonte boa tarde a todos com a perda de arrecadação tributária para o estado de Minas Gerais dada a política atual de importação de combustível e consequentemente as refinarias trabalhando com capacidade menor de 70% quais os verdadeiros interesses por trás dessa política de importação de combustível dado que prejudica a população com altos preços também o estado com redução de arrecadação passar perguntas para os nossos companheiros bem gente eu ouvi aí atentamente a todos e eu não ainda falei então vou primeiro prorrogar a reunião por mais duas horas fique tranquila é só regimentar o que a gente tem que prorrogar porque está acabando o prazo mas eu não falarei duas horas acho que uma hora é suficiente bem primeiro falar para vocês agradecer a presença de todos vocês aqui depois eu vou passar para o deputado Rogério para ele encerrar o autor do requerimento e se os companheiros quiserem responder as perguntas aqui senão pode levar para a gente preparar a resposta para as pessoas que participaram de casa como iniciou tudo isso e o companheiro Felipe parece que ele diz na fala dele que vocês petroleiros vem avisando vem avisando avisando lá há um bom tempo a gente está avisando acho que tudo começou com aquele desgramado daquele pato amarelo que deu de sair na avenida paulista e as pessoas vão avisando de passo a passo de passo a passo o que ia acontecer e prestem atenção se os avisos não foram acontecendo tudo 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 que a gente ia falando tudo que ia colocando e foi acontecendo um por um um por um e se nós não agirmos se a população brasileira não agir se o povo não ocupar os seus espaços vai acontecer mais ainda vai acontecer muito não é de hoje Felipe realmente que está sendo avisado de quem é essa responsabilidade ou essa irresponsabilidade eu acho que aqui foi uma grande aula essa audiência eu acho que na verdade todos os fatos que estão ocorrendo no país esses dias também está sendo uma grande aula para todos nós eu não me preocupo com algumas falas porque eu sou um deputado que sai toda segunda-feira do Vale de Actiões e percorro 750 km de carro até Belo Horizonte e volto todo final de semana 750 km de carro e vou debater com as pessoas onde as pessoas estão eu estive essa semana com os caminhoneiros na BR-367 para ouvi-los para escutá-los para entender algumas situações e isso então não me preocupa alguns quando coloca a questão de deputado aqui está três deputados aqui que eu sei que cumprem o seu papel que trabalham deputado Rogério Correia que é um excelente deputado faz seu trabalho nessa casa com dignidade com responsabilidade que sai daqui vai onde até as pessoas estão padre João que faz o seu trabalho belíssimo todo final de semana eu sou prova disso também que o padre João está onde as pessoas estão discutindo então eu acho que só quem trabalha padre João e os deputados que estão até esse momento aqui ouvindo discutindo às vezes nós somos obrigados a escutar algumas coisas não tem jeito só quem vai até as pessoas e trabalha é obrigado e escuta sem problema nenhum enquanto outros que mereciam escutar não estão para escutar então assim muito muito nós aprendemos muito nós aprendemos e para aqueles que estão em casa e estão vendo aqui agora no iniciar da noite que audiência é essa vendo esse pessoal com essa roupa laranja aqui de repente para alguns que vão pensar o seguinte gente está chegando Copa do Mundo deve ser a seleção da Holanda que está ali esse povo olha esse bando de comunistas estão torcendo para a seleção da Holanda talvez vão pensar isso o meu jaleco também Bia a Bia está por aí ainda meu jaleco está lá em casa o meu jaleco da minha filha ficou no Jequitionha por isso que eu não vim hoje com ele porque está lá no Jequitionha mas vou usá-lo no final de semana nas minhas atividades no Jequitionha vou usá-lo porque eu acho que nós temos uma grande responsabilidade e temos que falar como a Bia diz petroleiros somos todos nós petroleiros e petroleiras porque nesse momento serviu para a gente aprender muita coisa e alguns caminhoneiros eu escutando eles me pediram para falar o que eu vou falar aqui eles me pediram por exemplo o seguinte fala lá doutor Jean para a Rede Globo que o que eles estão fazendo com a gente é uma sacanagem eles ficarem ouvindo quem eles acham que nos representam e dizer que a greve acabou é uma sacanagem que eles falarem que tem paciente morrendo isso e na hora que eu estava conversando com os caminhoneiros Rogério e Padre João passou na minha frente um carro do SAMU e eles falaram está vendo doutor o SAMU está passando nós não impedimos pacientes na fila morrem nesse país há anos há décadas há décadas morrem pacientes na fila ah essa greve essa não sei se podemos chamar de greve ou não começou foi com os patrões vamos dizer que foi eu não quero entrar nesse detalhe mas ela serviu para fazer a gente acordar ela serviu para que os autônomos também entrassem na greve e entraram olha gente e eles são fundamentais e quando eles viram que quem estava recebendo o bônus que quem estava recebendo ali os acordos eram os patrões aí os autônomos resolveram não vamos parar não vamos continuar então lá até hoje e aí nesse momento nós começamos a ver eu que sou médico e muitas vezes de madrugada de plantão após operar o dia inteiro ficava refletindo sobre a minha profissão eu que já trabalhei como porteiro de hospital atendente de enfermagem ficava refletindo sobre a minha profissão ficava olha para um médico que quer trabalhar passar a noite de plantão operar e continuar no outro dia é difícil mas quando eu atendia um caminhoneiro vítima de acidente eu pensava ser caminhoneiro é muito complicado é muito complicado então serve para nós também parlamentares debatermos mais sobre essa profissão debatermos mais sobre essa profissão e ocupar e discutir com esses companheiros não vamos deixar outros ocuparem não não vamos deixar outros ocuparem não porque quando a gente vê carros caminhões com adesivo de Bolsonaro é bom a gente lembrar que tem um projeto do Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados não é padre João colocando para se eu não me engano quatro anos de prisão para pessoas que interditarem vias públicas e aí vai agora prender os caminhoneiros Bolsonaro você não é o todo corajoso machão que já falou que mulher não serve para nada que quilombolas o que menos pesa pesa sete arrobas que os gays não prestam vai lá agora nos caminhoneiros e falar para eles saírem de lá que o seu projeto coloca quatro anos de prisão para eles então eu quero agradecer a eles também a vocês petroleiros a eles também que estão lá olha eu queria fazer uma reflexão sobre o elemento Pedro Parente primeiro eu estava conversando com o Rogério eu falei Rogério não é nepotismo colocar parente no poder público pensei que era nepotismo porque esse elemento se é parente como o Rogério fala muito é parente do capeta e que é o Temer então é nepotismo também eu acho que nós podemos entrar aí também com requerimento lá Padre João pedindo que se ele é esse elemento é parente de algum petroleiro ele é parente de algum caminhoneiro então não sei o que que esse sujeito está caçando lá e olha gente mais uma vez quem congelou os gastos na educação por 20 anos quem congelou os gastos na saúde por 20 anos quem vai pagar o tal pato agora é o povo de novo porque olha para tirar 46 centavos no litro de diesel e é bom a turma saber que não entra gasolina falar bem claro gasolina não entra gás não entra é o diesel 46 agora vocês sabem onde é esse imposto esse imposto que ele tirou o imposto da CID sabe para onde que ia para preservação e construção de estradas ou seja eu tiro 46 mas vocês ficam sem estrada as estradas já estão uma merda mesmo se vai continuar a gente vai privatizar vocês ficam sem estrada mais uma vez ludibriando o povo tira do PIS e CONFINS que vai para a saúde que vai para a assistência social mais uma vez penalizando o povo por que não tirar do lucro das grandes empresas por que não tirar das grandes riquezas como alguns companheiros dissem aqui do lucro líquido dos bancos dos banqueiros por que não isso então nós temos que saber o seguinte mais uma vez são os estados que vão pagar eles estão costumando dizer e perguntar o estado o que o estado pode dizer o estado mais uma vez porque esse recurso ia vir para o estado para ir para a estrada para ir para conservar rodagens então Rogério eu queria fazer essa discussão aqui também e por último eu queria dizer o seguinte amanhã nós vamos lá na visita dos companheiros Rogério estou vendo falar aí que tem aqui a questão de saúde e eu me proponho aqui também aí como médico que sou a ver os colegas lá e debater essa situação também agora dizer o seguinte olha estão forçando os companheiros já estão lá trabalhando não é isso companheiros é isso agora é pelo que eu vejo os petroleiros estão doidos para trabalhar para produzir mais para produzir mais eu debati com os companheiros aqui eles me falaram o seguinte olha o número de trabalhadores que nós temos na refinaria é o suficiente não precisa aumentar trabalhador para produzir mais gasolina não mas para isso você que está em casa nos ouvindo para isso você que ligou a TV agora e está nos escutando é mais ou menos como o governo pegar o açúcar ou pior pegar a cana mandar produzir açúcar lá fora e mandar para a gente o açúcar ou mandar a bala para a gente é isso que eles estão fazendo eles estão mandando o produto bruto para mandar a gasolina aqui mais caro gente vamos acordar vamos acordar e ver alguns ainda fazer uma falsa propaganda dizer que é o deputado mineiro que é responsável por isso fala a verdade sobe na tribuna e fala a verdade quer reclamar do imposto reclama e tem toda a razão nós temos que debater o imposto sim mas nós temos que debater onde ele é aplicado nós temos que ter coragem de dizer se está ou não aplicado e cobrar isso para que as pessoas tenham mais educação como disse o companheiro aqui para que as pessoas tenham mais saúde é isso é que nós temos que debater então eu quero parabenizar e agradecer a vocês olha gente vocês que ligaram a TV essa audiência foi solicitada pelos petroleiros pelo companheiro Rogério Correia porque eles estão doidos para resolver a questão para baixar o combustível eles estão loucos para isso eles querem e sabem que nós podemos produzir mais sem aumentar o salário deles eles estão pedindo isso sem aumentar mais trabalhadores eles não estão pedindo isso eles estão querendo com o mesmo número de trabalhadores produzir mais e não obrigar os companheiros lá a ficar lá não obrigá-los eles estão aqui querendo eles estão querendo tão louco para produzir mais então é isso que está acontecendo no nosso país essa irresponsabilidade de esse governo que não está fazendo nada mais do que ele veio fazer ele veio aí para cumprir isso então eu queria parabenizá-los o muito obrigado eu especificamente aprendi muito com vocês aqui hoje tenho aprendido muito com vocês aqui hoje só para terminar bom eu quero ler aqui os requerimentos e vocês podem nos dar contribuição então só só para a contribuição eu quero dizer para vocês o seguinte foi fruto dessa audiência eu fiz algumas redações aqui com a assessoria com o pessoal da audiência Rogério Correia assina aqui comigo alguns requerimentos que vocês podem dar outras ideias excelentíssimo senhor presidente da comissão do trabalho de previdência de ação social assistência social o deputado que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 para o 3 alinha A do regimento interno que seja encaminhado a Petróleo Brasileiro SA Petrobras do Rio de Janeiro pedido de providência para garantir a manutenção do emprego na empresa com a retomada das atividades nas suas refinarias excelentíssimo senhor presidente da comissão do trabalho previdência e assistência social deputado que a subscreve requer nos termos do artigo 108 parágrafo 3º alinha D do regimento interno que seja formulada manifestação de repúdio ao presidente da Petrobras pela política de privatização adotada pela empresa com a venda de suas refinarias requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Pedro Pulem Parente além de parente de Manuques Gramado é Pulem na Avenida República do Chile 65 centro do Rio de Janeiro seletivo senhor presidente da comissão do trabalho da previdência e assistência social deputado que se subscreve requer da sua excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alinhado regimento interno que seja encaminhada a presidência da república e a petróleo brasileiro S.A. Petrobras do Rio de Janeiro pedido de providência para alterar a atuação política de preços dos combustíveis recuando da política de paridade internacional nos preços dos derivados de petróleo tendem em vista o interesse coletivo alguém poderia dizer mas se o petróleo desce também desce não viu só a diferença o petróleo sobe o combustível sobe se o petróleo desce continua todo mundo se lascando continua alto do mesmo jeito seletivo senhor presidente da comissão do trabalho da previdência e assistência social deputado que se subscreve requer da excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alinhado regimento interno que seja encaminhada a câmara dos deputados em brasília pedido providência para realizar audiência pública para apresentar e discutir as prestações de contas da petrobrás relativa aos últimos anos com a participação do ministério de transparência e controladoria da união tribunal de contas da união petrobrás entidades sindicais e sociedade civil seletivo seletivo senhor presidente da comissão do trabalho de previdência e assistência social deputado que se subscreve requer da excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alinhado do regimento interno que seja encaminhado ao petróleo brasileiro S.A. Petrobras do Rio de Janeiro pedido de providência para que amplie a carga de produção de suas refinarias para 100% de sua capacidade seletivo senhor presidente da comissão do trabalho de previdência e assistência social o deputado que se subscreve requer da excelência nos termos de alimentares artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado à câmara dos deputados em Brasília e ao senado federal em Brasília pedido de providência para propor medidas para ampliar a contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras como forma de recompensar a redução de alíquota do piso com fins e a isenção da CID sobre o óleo e o diesel seletivo senhor presidente da comissão do trabalho da previdência e assistência social deputado que essa subscreve requer da excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alinhado do regimento interno que seja encaminhado à câmara dos deputados em Brasília pedido de providência para apresentar projeto de lei para retirar os incentivos fiscais concedidos às multinacionais do petróleo do país por meio de lei federal 13.586.2017 a fim de assegurar a soberania nacional passo a fala agora ao deputado Rogério Correia para suas considerações em 30 segundos brincadeira deputado pode falar um pouco mais mas serei breve deputado Jean eu queria tocar dois assuntos agora deu certo eu queria colocar dois dados que eu acho importantes aqui eu recebi agora um uma análise feita pelo senador Lindberg senador do PT pelo Rio de Janeiro aqui nós temos que citar o senador dos outros estados o senador de Minas uma vergonha danada a Aécio Neves a Anastasia e Perrella nós estamos mal mas a Dilma está vindo aí e ele pediu para fazer um estudo da assessoria técnica da Câmara Federal e do Senado sobre os preços que estão aí sendo vendidos nas refinarias etc. um assunto interessante pois o GES até acompanhar esse dado mas no cálculo que eles fizeram a refinaria está vendendo o litro de gasolina a R$ 2,33 R$ 2,33 tem mais dinheiro de imposto mais lucro por isso que está chegando aí a mais de R$ 5 já está em R$ 5,19 e vai aumentar mais com o preço do dólar então lembrando aí nossa população mineira que está nos assistindo aí a greve dos petroleiros é para diminuir o preço da gasolina do diesel e do gás de cozinha viu então obrigado mais uma vez aos petroleiros que estão lutando aí para a gente não ter alta de inflação porque eles para combater a inflação depois vão aumentar a taxa de juros fazer política de recessão econômica e mais desemprego nós já estamos com 14 milhões de desempregados então a greve dos petroleiros é uma greve pelo Brasil é uma greve pelo povo brasileiro mas vamos lá 2,33 segundo o cálculo que o Ludberg nos enviou aqui essa gasolina podia estar sendo vendida nas refinarias a 0,93 isso significa que nós chegaríamos na bomba de gasolina com aqueles 2,60 que era na época da Dilma Rousseff esse cálculo esse cálculo é importante porque quem está ganhando e por que eu fiz a conta que isso dá 150% de lucro para quem que vai esse 150% de lucro exatamente para as grandes investidoras da Petrobras então elas é que tem interesse nesse preço abusivo 150% de lucro é o lucro que vai para a conta desses grandes investidores e é por isso que a Shell e etc etc tem todo o interesse e assim tem os grandes investidores para poder fazer com que a margem de lucro seja grande é isso margem de lucro absurda que os investidores tem e eles sequer investem na Petrobras aqui não tem o recurso do investimento na Petrobras aliás estão retirando investimento na época do Fernando Henrique Cardoso a Petrobras estava amíngua vocês lembram daquela aquela plataforma da Petrobras que por falta de cuidada afundou no oceano mandou porque quer vender mas é também falta de segurança falta de investimento o investimento é que fez a Petrobras descobrir como perfurar pré-sal o investimento é alta tecnologia então a Petrobras não é uma empresa para ter 150% de lucro para pagar os investidores não é para isso que nós precisamos de uma empresa pública mas para o Pedro parente do capeta do Temer para esse pessoal só interessa o lucro dos investidores então a Petrobras hoje virou uma empresa para dar lucro para os investidores quem está pagando a conta é o povo brasileiro que aí vai pagar ao invés de 2,60 da gasolina 5,20 essa é a conta então essa conta que o Lindbergh mandou como senador ela explica muito bem para onde está esse lucro e quem está pagando essa conta muitos agora enfrentando uma enorme fila para comprar essa gasolina a 5,19 reais num lucro que vai para os investidores então esse é um bom cálculo para o Diese explicar para a gente assim bem didático onde que está indo o lucro para esses investidores então esse é o primeiro dado segundo o Temer agora para acabar com a greve dos petroleiros dos caminhoneiros entre aspas essa aqui padre João é para você lá em Brasília dar uma olhada nisso também que é outro absurdo o Temer acabou de perdoar em 52 bilhões a dívida de setor de transportadoras e a dívida em especial para a FGTS Fundo de Garantia do Tempo Civil 52 bilhões ele acabou de dizer que vai anistiar foi o acordo que ele fez com grandes transportadoras que estavam também algumas delas interessados na greve para isso esses 52 bilhões quem vai pagar a conta é a gente é o trabalhador e no fundo de garantia o Tempo Civil aí o Estado tem que repor vai tirar da onde? lá das professoras cadê a professora que estava aqui da primeira quarta série da educação infantil que estava aí colocando corretamente a reivindicação dela e as professores do Estado estão aqui a Bia que é coordenador do Sindicato e Último os professores estão aqui olha vai tirar da educação tem o pessoal da saúde que eu vi aí também vai perder também está aí acompanhado da saúde gente deste jeito não tem SUS que aguente olha se eles legitimarem o golpe nós não vamos ter sistema um de saúde esse sistema que eles estão fazendo ele impossibilita a existência do sistema um de saúde no Brasil impossibilita a educação pública da creche da universidade como nós queremos daqui a tempo não haverá prefeito nem governador ninguém que consiga fazer absolutamente nada em relação à educação e à saúde pública porque nacionalmente está tudo congelado tudo falido olha se eles legitimarem o golpe e ficarem 20 anos com o congelamento disso porque não tem dinheiro porque a Petrobras não vai colocar dinheiro mais na saúde e educação é só para para os investidores se não tem dinheiro para isso pessoal não tem dinheiro para o Estado bancar educação pública saúde pública como nós aprovamos na Constituição de 88 depois de muita luta e de muita brilho então é isso que está por trás dessa política pois bem é claro vocês viram aqui que são bilhões toda hora que falam falam em bilhões a isenção que foi dada para as mineradoras exportadoras de minério só em Minas Gerais de 93 até hoje significou um rombo nos cofres de Minas de 165 bilhões que é a lei Candir que é o que eles devem para Minas Gerais se nós tivéssemos de 93 até hoje 165 bilhões do imposto dessas exportadoras de minério em Minas Minas Gerais com certeza já estava numa situação muito melhor que hoje na saúde na educação nas estradas em tudo porque são 165 bilhões que deixou de ser investido aqui de imposto que as mineradoras e as exportadoras especialmente de café não pagam em Minas Gerais e a União nunca repôs do petróleo o cálculo da isenção é de um trilhão em 20 anos um trilhão então oi um trilhão de um bloco nossa vamos lá um trilhão então de um bloco um trilhão bilhões que eu estou dizendo aqui esse é o cálculo do que o Estado deixa de arrecadar daqueles que são muito ricos para fazer o investimento no Brasil na educação na saúde na universidade no SUS para o Brasil crescer e na infraestrutura brasileira trilhões e bilhões é o que a gente vê falar ora é evidente que isto é ir na raiz do problema que nós estamos vendo no Brasil a isenção para aqueles que adquirem grandes fortunas para os muito ricos isso significa que o parlamento por exemplo gasta muito mais do que ele deveria gastar claro mas é impressionante como é que a direita ela trabalha com como mágico o mágico você mostra a mão aqui e a pessoa vai ver a mágica e ele faz a mágica com a outra mão de cá que ninguém viu que mágica que é então a direita fala olha cá o gasto do parlamento olha aqui a questão da corrupção é claro que isso tudo aqui precisa ser corrigido mas esta mão aqui que está sendo mostrada esconde o que esta mão está fazendo que são as isenções de trilhões para os muito ricos no Brasil esse é o problema do Brasil esse é o problema real é claro que nós precisamos de fazer uma reforma política no Brasil até para poder fazer uma reforma tributária com o congresso nacional que tem lá e com o parlamento que nós temos que majoritariamente são os representantes das grandes empresas das grandes exportadoras das mineradoras das grandes empresas de transporte dos grandes bancos dos latifundiários este parlamento não vai deixar nunca que se faça uma reforma tributária a reforma tributária é óbvio que nós precisamos dela deixar de taxar alimentos deixar de taxar gasolina deixar de taxar diesel e taxar as grandes fortunas mas são exatamente eles que não deixam que essa reforma seja feita do ponto de vista tributário e não deixam fazer reforma política porque senão eles perdem o controle do parlamento o controle do parlamento nós só o teremos se nós fizermos uma reforma política e não permitir que seja o dinheiro o responsável pela eleição dos parlamentares que na maioria é o dinheiro que os elege então nós temos um parlamento que não representa o povo brasileiro e não é a cara do povo brasileiro é um parlamento que não tem negros não tem mulheres não tem pobres não tem trabalhadores e tem muita gente representando os ricos e as grandes bancadas de ruralistas as grandes bancadas de empresários que estão presentes com o lobby que é feito no Congresso Nacional para fazer essa reforma política nós temos que ter muita força para fazer e essa reforma política é óbvio que se ela for feita ela tem que levar em consideração partidos políticos fortes de caráter ideológico e ela pode diminuir custos sim no parlamento a Venezuela por exemplo fez uma reforma política eu falo Venezuela as pessoas já vão pensar na Globo mas a Venezuela não é uma ditadura mas a Venezuela tem um parlamento que metade deles são eleitos por setores os índios tem uma parte as mulheres tem metade no mínimo os trabalhadores das minas tem uma parte e metade eleita pela forma da eleição vamos dizer direta universal mas os representantes dos trabalhadores etc eles tem a outra representação e é um parlamento evidentemente muito mais barato que representado por partidos políticos falam muito de Cuba Cuba por exemplo não se tem financiamento de parlamento porque funciona são parlamentos por bairros outro tipo de parlamento é claro que isso tem tudo que ser discutido nós precisamos discutir isso pessoal numa grande constituinte que o Brasil ainda vai precisar de fazer nós vamos ter que fazer uma constituinte exclusivamente para fazer uma reforma política e institucional o padre John está falando de judiciário o judiciário também é extremamente caro o problema do judiciário não é só de ser caro é que ele representa as elites e ele está lá para manter o status quo das elites brasileiras assim como o parlamento então para fazer uma discussão séria sobre isso nós temos que discutir o conteúdo de classe e a forma que nós precisamos de ampliar a democracia então nós estamos precisando de fazer reformas mesmo que ampliem a democracia no Brasil então quando a gente vê setores da direita tentando colocar no movimento palavras de ordem de fim da democracia de intervenção militar a gente fica preocupado mas ao mesmo tempo é impressionante como as coisas vão andando e o trabalhador vai percebendo aqueles que querem solapar a sua democracia e esta greve que nós tivemos dos caminhoneiros e a dos petroleiros ela vai dar mais consciência política ao nosso povo e não é à toa que hoje a Band com Ibope divulgou mais uma pesquisa dessa vez em São Paulo apenas e o Lula está na frente da pesquisa de São Paulo e subiu mais três pontos percentuais o movimento faz crescer a consciência e a nossa reunião de hoje eu tenho certeza que ela nos ajuda também a entender isso ver aqui os petroleiros dá para a gente uma aula do que é o petróleo para onde ele vai como é que ele é refinado qual o preço o que tem que ser feito é muito bonito que a gente vai vendo os trabalhadores tomando para si a consciência e buscar cada vez querer ele sim resolver o problema do Brasil quando o conjunto dos trabalhadores tomar essa consciência disso pessoal aí nós vamos de fato ter uma segurança de que nós iremos avançar apesar das dificuldades então eu queria agradecer a presença de todos parabenizar os petroleiros por essa greve ela é uma greve de todos nós povo mineiro povo brasileiro esta greve é uma greve de todos nós as greves dos trabalhadores devem ser adotadas por todos os trabalhadores as professores e professores fizeram com os trabalhadores da educação aquela greve contra a reforma da previdência eu costumo dizer isso a greve virou uma greve de todos todo mundo adotou a greve dos professores bateu palma para os professores e fortaleceu a greve e nós vencemos porque foi uma greve tão forte que os deputados ficaram com medo de fazer a reforma da previdência agora vieram os caminhoneiros e vem os petroleiros se nós todos adotarmos essas greves e essas bandeiras como nós em especial a mudança de preço da Petrobras e a garantia da Petrobras enquanto empresa nacional nós vamos estar dando um grande passo para o Brasil caminhar vamos tirar o Lula da cadeia vamos colocar eleições livres no Brasil e vamos vencer esse é o objetivo nosso muita organização e muita luta parabéns e companheirada um grande abraço bem eu quero agradecer a presença de todos vocês de todos os convidados aqui agradecer ao deputado Rogério ao deputado Padre João muito obrigado por sua presença a todos vocês presentes aqui cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima agradecer a presença